Olá a todos, boa tarde, uma vez mais, então, esse é o meu, Instagram da Uedua Neto, engenheiro informático, como vocês já sabem, estamos aqui para cumprir mais um objetivo, apesar de que o pessoal ainda está por entrar, os convidados nesse momento devem estar ainda com um frio na barriga, vai ser a primeira vez a participarem de um live, se calhar, e então eu já mandei o invite ao pessoal e até o momento estou aqui a aguardar que o pessoal adira o link que enviei em privado, eu já enviei o link para o pessoal e estamos aqui já, já tenho aqui pessoas à espera do pessoal, só que o nosso pessoal está atrasado mesmo, e não sei porquê, não sei porquê, cadê os estudantes, cadê os estudantes, ok? Hoje, lembrando que vamos falar sobre Make Address e Routing Table, tenho aqui já o José Canjengo, boa noite, seja bem-vindo, mas, na verdade, nós temos participantes hoje, temos participantes porque quem agora vai falar não sou eu, ok? Eu estou aqui para passar o conhecimento e partilhar com todos, mas, durante o weekend, eu dei, oba, temos aí o Mário Fernandes a partir da UK, então, hoje, o nosso objetivo é, deixa-me partilhar aqui, apesar de que eu estou à espera dos nossos bravos meninos, ok? Deixa-me ver se eu consigo fazer aqui isto, deixa-me fechar aqui isto, oba, já tem aqui alguém? Marco Gormes, seja bem-vindo! Estou aqui, mano, boa noite! Boa noite, bem-vindo ao CCNA Forola, que é a vossa casa! Realmente! Que é a vossa casa, e hoje o dia é vosso, o pessoal está aqui, olha, eu vou te mostrar o pessoal que está aqui à espera, pá! O pessoal acordou cedo, estás a ver aqui na outra imagem, o pessoal acordou cedo, que é para estarem aqui a vos ver, ou vocês a falarem sobre o que vocês prepararam, ok? E temos aqui, temos aqui muita gente, olha, temos o pessoal da UK, o pessoal todo está aqui, só para recapitular, o que a gente vai ver hoje é uma série de passos que temos aqui a cumprir, que na qual nós vamos falar sobre MAC Address Table e Routing Table, mas não serei eu a falar, eu vou simplesmente a moderar, porque eu vou passar a palavra aos estudantes, e estarei aqui para dar aquele apoio e fazer a correção, se alguma coisa fizer errado, algum esclarecimento, sim, Marcos, já estamos live, porque a hora que eu pedi para vocês entrarem era para vos dar um brinco antes, que é para vos explicar se a plataforma funciona, ok? Eu estou a utilizar o aplicador Penit Lab, mas os estudantes têm a sua escolha, podem utilizar qualquer plataforma, e nada melhor do que, Marcos, eu não vou partilhar mais o meu screen, eu vou dar oportunidade para vocês partilharem, ok? Eu já removi, vocês podem partilhar o vosso screen com a vossa task, ok? Apesar de que ainda, olha, Marcos, estão a te criticar, falta luz aí do teu lado. Mas não se preocupem que o mais importante não vai ser a luz, o mais importante vai ser o conteúdo que o Márcio tem preparado para nós. É, e aí é que está o problema, Marcos, eles não vão conseguir te reconhecer, porque o pessoal quer saber quem é o Marcos, então, à medida que o pessoal vai entrando, nós vamos nos apresentando e vamos dar aquela introdução básica, ok? Então, Marcos, sem mais demora, antes de mais, tu vais apresentar, tu vais dizer quem é o Marcos, ok? Ok? O pessoal precisa saber quem é o Marcos, não é? Boa, boa. Vamos me desculpar, nesse caso, pela luz aqui. Vamos me desculpar, realmente. Mas esse é o ambiente que está preparado para... Essas são as minhas condições, realmente. Poderia estar num sítio com melhor luz, mas, infelizmente, estou aqui. Mas conseguem me ver, normalmente? Epá, estamos a te ver, olha, está a entrar agora aqui mais alguém, acho que é o Januário. Sim, senhor, Januário. Guilherme, boa noite. Boa noite e seja bem-vindo ao nosso live... Ah, o nosso não, ao vosso live, porque eu aqui, hoje, sou moderador. E se preparem para as questões que vêm aí. Vamos lá começar com as apresentações... Não sejam questões muito... Que não fujem muito, porque, pronto, meu número de conhecimento não é igual a vós. Então, estou preparado, eu já estou preparado. Vamos embora. Então, começamos, como já estávamos aqui a dizer, vamos começar com a apresentação. E o primeiro a falar é o Marcos Gomes, que é para o pessoal saber quem é o Marcos. Antes da gente começar aqui a desmistificar o que nos trouxe para hoje, ok? Força. Boa noite, Angola. Boa noite, mundo. Eu sou o Marcos Francisco Gomes. Sou estudante. Sou estudante do curso de Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. Estou na Faculdade de Engenharia na Universidade de Doutora Agustinete. Estou a fazer o último ano. No ramo profissional, trabalho como técnico da rede. Bem, acho que até agora isso é tudo sobre mim. Ok. Nós, os engenheiros, somos tímidos. E falar, às vezes, começa a pesar um pouco. Vamos passar a palavra ao senhor Januário Francisco. Quem é o Januário Francisco? Sim, eu sou o Januário Francisco. Atenção, som lá por trás, engenheiro. Sim, sou estudante de Engenharia Informática na Universidade de Grosso de Médio. Recentemente, ou daqui a mais dias, vou seguir o meu curso de treinamento de CCNA, de SIFTEL. Graças a Deus, o engenheiro tem me dado uns cocos para resolver abraçar essa luta. E estamos aqui para isso. É tudo. Obrigado. Marcos, então vamos embora. Vamos começar. Eu vou parar de partilhar o ecrã. O ecrã agora é todo seu. Podes partilhar aí o teu ecrã. E vamos começar aqui a desmistificar e a falar sobre o que é que é MAC address, o que é que é routing table. E agradecer que quando tiver a demonstrar o projeto ou aquilo que eu recomendei fazer, deem um esclarecimento. Olha, antes de entrar, chegou mais aqui alguém. Estão a entrar aos poucos. Bom suar, mon frê. Sá vá? Sá vá, e vocês ali, boy? Oh, em pé em pé. Antes de avançar, já queríamos avançar, mas... Mr. Abrão, short and very fast, say who you are for everyone. Quickly. Ok. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Abrão Jesus. Sou engenheiro de redes e de seguranças. Estou atualmente em França e sou mestre em redes, trabalho como engenheiro em uma empresa na qual eu giro, faço a gestão de quatro sites da empresa. Ok, that is good. Vamos embora, então, agora, sem mais demora, porque o pessoal está mesmo à espera. Marcos, tu podes partilhar agora o teu ecrã, ok? Eu já parei de partilhar o meu. Tu podes partilhar e vamos embora. Já agora, Mr. Abrão. Como é que é a dress? É problema na vida, não é? Olha, os macadrans, temos que gerir isso bem, porque faz parte de elementos que permitem identificar o equipamento na rede. Ok. Marcos, tu podes partilhar o ecrã, Marcos. Nós estamos aqui... Estou procurando, estou tentando já aqui partilhar. Conseguem ver? Ainda não estamos a ver. Ainda não. Aguardem só mais um momento, acho que daqui a pouco... Quando nós estamos a falar de macadrans, estamos a falar de qual das camadas é que opera o macadrans? Olha, nós estamos a analisar praticamente a camada 2 do modelo OZI. Ya, ya. Ya. E, bom, vamos analisar a camada 2 e vamos... Vamos... É aquilo que nós chamamos de nível local, está a ver? Ya, o que temos que saber é quando dois equipamentos estão na mesma rede. E, geralmente, a comunicação é feita a nível... A nível 2, está a ver, não subimos até o L3. Só precisamos de subir até o L3 quando... Já vamos falar de routing table. Quando nós começamos a falar de routing table. Ya, agora, a coisa mais importante é saber quais são os equipamentos que funcionam a nível 2 que permitem ter essa comunicação entre os macadrans. Ya, o que é que nós podemos fazer com as macadrans. E... O que é que é mais importante? Ya, perceber alguns... Bom, quando falamos de segurança, né? Perceber alguns ataques de rede, os ataques de base, de base, base... Tudo que é, tipo, usurpação de adresse MAC, não é? Os RPs para o Fing, está a ver? Ya, o DHCP para o Fing, RPs para o Fing. Ya, são mesmos ataques de base. Ya, na qual a pessoa pode pegar o endereço MAC, põe o endereço MAC e se faz passar. Com... Como se fosse um outro utilizador, não sei, tá? Ui, 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 ui. Olha, não se preocupem aqui. Aqui o... O Abraão vai falar duas línguas. Ou se não, fazer os ataques de main and the middle, que nós chamamos... Main and the middle, ya, ya. Ya, o homem do meio. Olha, mas é importante a gente perceber essa noção, o nível 2, como é que funciona. Ya, porque nós temos muito o hábito de dizer só, epa, leia tu, leia tu, leia tu. Mas, realmente, desmistificar quais são os serviços que ocorrem ou operam na camada 2, muita gente, às vezes, não sabe. Vocês sabiam que VLAN opera na camada 2? VLAN, também opera ali, ATM, o Fibra Channel, STP, o Fram Relay, HDMC, o CTP. Tem muita coisa que atua na camada 2, ok? Ya. Engenheiro, engenheiro... Nós agora estamos aqui com o Marcos. Marcos, o que se passa, Marcos? Olá, na verdade, eu só procurar... Eu estou a usar o Macbook. É o mais simples, meu. Eu tenho que procurar partilhar, mas para me dar um trabalho... Entraste com... Estás a usar o Chrome? Yes. Aquilo é simples, por baixo das conversas, tem uma zona aí que diz partilhar. Já tem aqui, o shared screen. Ya. Mas agora... Ela aparece numa janela que vem, você vai estar inteiro, janela de aplicação... Separador... Tu tens quantos ecrãs? Só tens um ecrã? Só tem um ecrã quando eu clico na opção, o seu ecrã inteiro. Agora, quando eu clico na opção, janela da aplicação, vem vários. Sim, mas tens que escolher um. Tipo, se eu escolher... Por exemplo, se eu escolher o que eu vou usar, que é partilhar... Ya, vamos lá, vamos lá. E até agora ele não vem nenhuma informação. É, mas eu estou a partilhar bem simples. Vamos fazer o seguinte. Estamos com um problema técnico, mas vamos resolver. Tens aí o Ndesk? Quer para ver se eu entro aí agora? Ya, tem. Deixa eu abrir. Bem, mas vocês têm que saber que a nomenclatura do modelo OZI, em outras literaturas... A camada 2 tem... A outra chama... Dá uma nova nomenclatura. E a camada 3 também dá uma outra nomenclatura. Ok? Mas nos livros vocês vão encontrar mais a network e data link. Se vocês encontrarem outras coisas, é bem. Tem que ter muito cuidado. Porque há muito conteúdo e eu recomendo sempre a lerem conteúdos em inglês. Ok? Vão dizer que tem problema de inglês, mas o inglês que se perde aí é o inglês técnico. E não cobra muito. Manda-me aqui no WhatsApp rápido, porque temos mesmo que avançar. Neto, tu tens como me mandar o link do quê? Do direito do YouTube para me mandar em busca-mas. Sim, posso, posso. Vou mandar aqui no chat, posso mandar aí. Já, manda. Vou copiar, vou mandar para o YouTube. Ok. Não, mas é importante percebermos como é que funciona o Layer 2, porque... Podemos nos deparar em situações... Por exemplo... Teve um Firewall. Uhum. E o que acontece na maioria dos casos, quando a gente conecta... Olha, Abraão, já temos aí uma pergunta. Essa pergunta veio da UK, está havido bem distante. O Hub funciona em que Layer? Olha, o Hub... O Hub... É uma questão meio... É meio complicado, no sentido do tipo... O Hub, se nós analisarmos bem o que ele faz... Ele como não tem nenhuma inteligência... Aquele é burro, mesmo. Já, quer dizer... Tudo que entra num... Ele faz sair em todas as portas, está vendo? Uhum. Já, então, olha... Vou verificar, mas não diria que ele faz parte do nível 2, mas vou ver. Já, porque... O camarada... Marcos, o Tone 10 que está desligado, meu. Vou ver, vou ver, vou ver... O que está a dizer? O Hub funciona de tamanho. Já, disseram nível 1, toda vez. Se ele trabalha no nível 1, quer dizer que está na camada física. Já, porque ele não tem nenhuma inteligência, ele... Ah... Olha, alguém disse... Trabalha na camada física, certo? O José Canjengo diz... Ele trabalha no 1,5. Já, está a ver... Quer dizer, não diríamos que ele é nível 2, porque... Ele não tem essa inteligência de nível 2, está a ver? É mais um... Agora, se me... Nesse caso, as pessoas dizem que ele está a trabalhar como... A camada 1,5. Estamos aqui a desmistir. Estamos a tentar entrar naquele conceito do MPLS, que também opera na camada 2,5. 2,5. Já, está a ver... Mais ou menos isso. Mas eu não diria que ele é nível 2, não é? Não é nível 2. Marcos, se tiver Team Viewer, manda-me o Team Viewer. Já. Não acho que ele... Agora... Nada? Se me falarem... Nada, não estamos a ver... Ah, está aqui, está aqui. Está aqui, já apareceu aqui. Alguém estava a partilhar? Já. Se me falarem do Bridge... Ah, o Bridge, sim. Ia. Podem fazer mais questões? Alguém estava a partilhar? Januário, eras tu que estavas a partilhar? Não, está mesmo eu. Não, acho que era o Januário, porque eu vi aqui no Januário um screen. Está lá, mostra lá de novo. Eu estava a partilhar duas telas, na verdade. Depois teve que mover uma. Sim. Quem é este que está a partilhar aqui? Só eu. Não, não. Ah, é o Márcio. Ok. Eu estou a partir... Eu estou a... Estou a via telemóvel. Eu não vou conseguir partilhar o meu lábio. Ok. Muito bem. Já conseguimos entrar para aí o nosso laboratório. E temos aí as nossas passas do que a gente tem que fazer hoje. Aqui o nosso José Cangengo. Ele diz em um in e in out básico. Mas é assim, qualquer questão que vocês tiverem, vocês podem pôr aí as vossas questões. Sintam-se livres de questionar. Temos mais alguém. Olha, chegou agora. O engenheiro Helio chegou agora. Está aí a entrar também. Então, qualquer questão que vocês tiverem, façam, podem fazer, que nós vamos ter muito gosto em ler as vossas questões. Engenheiro Alves. Então, está tudo porreiro? O engenheiro Alves entrou e está assim, está assim meio... Consegue nos ouvir? Não invadiram a tua rede. Estás mesmo aqui conosco? Alves, a gente consegue ouvir assim, à distância. Mas se falares, a gente vai perceber. Eu estou a ver aqui as tuas mensagens no chat. Hermenegildo Laurindos também está conosco. Boa noite, SNA Forol. Grande iniciativa. Muito obrigado. Engenheiro Alves, nós queríamos apenas que fizeste a tua apresentação antes da gente avançar para o pessoal saber quem é o Helio Alves, ok? Mas... Ah, o teu microfone não está a funcionar. Ok? Então, nós vamos avançar e depois eu faço... Vamos dar um jeito de fazer aqui a apresentação, ok? Engenheiro, tenta sugerir para ele entrar com outro braço. A partir do Google Chrome ou a internet explora ou usar o Firefox, se calhar vai funcionar. A partir do Google Chrome ou a internet explora ou usar o Chrome ou o Firefox para ver se conseguem, ok? Sim, conseguem. Temos aqui o Domingos Maciça. Temos aqui o Domingos Maciça, que participou no primeiro live. Também temos aqui o Paulo Tavares. Paulo Tavares, muito boa noite. Eu sei que é a partir de Portugal. Paulo Tavares. Já, também está aqui o Hermenegildo já disse, engenheiro Neto, que continuas com este grande projeto. Tem impacto positivamente à vida de muitos técnicos. Muito obrigado. O Felizberto Gonza já disse, hoje vamos ter que subir o Muro do Binda. É nesta onda que a gente vai continuar a subir. Então, engenheiro Marcos, a palavra está contigo. Vamos embora e começa aí a desmistificar o nosso conceito do que a gente tem a fazer hoje ou o que é que tens a nos apresentar hoje. Força! Novamente, boa noite. Boa noite, mano. Irmão Matônio, boa noite. Hélio, boa noite. Boa noite, mano. Boa noite, boa noite. Boa noite, mano. Vamos começar a fazer a nossa tarefa realmente do dia de hoje. Nós temos hoje como tema, Mata Dweck e Raul Seigo. Nesse caso, nesse momento, tem uma topologia que deram, nesse caso, para montar a topologia e configurar a topologia e resolver realmente as tarefas ou as questões ou os problemas que nos deram quanto a essa topologia. Nós vamos fazer esse laboratório, começando do início até o fim. Na verdade, ele já estava configurado, já tinha configurado, mas vamos fazer o reload, neste caso, ou seja, vamos reiniciar todos os equipamentos que estão aqui para nós começarmos tudo de zero. Eu poderia fazer o laboratório em um outro emulador, ou seja, em um emulador que era o Easy, mas o problema é que o meu Easy está cheio de problemas e iríamos perder muito tempo se nós procurássemos resolvê-lo, mas nós estamos aqui, o Pacto D3 pode nos ajudar realmente a avançar com as tarefas que nós temos no dia de hoje. Vamos começar realmente, vamos ler. A primeira tarefa é Start for Math Address. Nessa tarefa, nós temos sete campos para realizá-los, na qual, deixa eu primeiro apresentar a topologia. Nós temos uma topologia com quatro routers e dois switches. temos aqui ela, na qual temos o router 1, no router 1 temos duas ligações, tem duas interfaces nele ligadas, que é a interface gigabit Ethernet 0 barra 0 barra 0 e outra é gigabit Ethernet 0 barra 0 barra 1. É uma topologia simples, realmente. A configuração são todas elas básicas, mas com conhecimentos realmente profundos, porque não adianta nos configurar, mexer sem ter realmente o conhecimento daquilo, ou seja, sem ter na teoria aquilo que nós realmente estamos a fazer. Então, primeiro ponto, neste caso, começando, antes de mais nada, vou começar a remerciar realmente o router. Estamos aqui, entramos na série, ou seja, a série é a linha de comando do router, neste caso, estamos dentro dele. Logo que nós ligamos um router, em primeira instância, ele aparece neste modo, chamamos modo usuário. ele é um modo que representa realmente o router, ele é um modo de iniciação realmente do router, mas nós não queremos estar neste modo, para que eu possa sair do modo, normalmente eles têm três modos, que são modo usuário, modo de privilégio e modo de configuração global. Engenheiro, 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 tem que passar a tela das configurações para aqui, para esse lado, o pessoal não está a ver a tela das configurações. Deixa-me só... A tela do CLI deve estar no outro monitor. Tens que passar onde está o diagrama. Aqui. O diagrama está numa tela, é o que nós estamos a conseguir ver, então tens que tirar, tens que puxar, minimiza a tela do diagrama, que é para poder mostrar a tela do CLI. Conseguem ver? Nesse momento não tem nada. Aguarde. Está tudo em branco. Tens que fazer uma... Posso partilhar a janela, esta única janela? Ah, tens que partilhar o segundo ecrã. O segundo ecrã, o segundo ecrã. É melhor fazer todo o ecrã, porque senão o pessoal lá em casa não vai conseguir ver, só estão a ver a tela do PAC3. Do PAC3. Esse aparelho agora. Vou fazer a partilha do ecrã. Não vou aguardar mais alguns minutos. É, pá, essa é a nossa internet em Angola, pá. Essa é a nossa internet em Angola e nós temos que... Temos que dizer que quem não tem cão, caça com gato, não é? Ou quem tem cão, caça com gato. Ou gato, caça com cão. É, pá, vocês sabem. Agora conseguem ver? Bom, agora sim, ok. Conseguem ver agora? Nós estamos a ver a tela, mas... Tens que abrir agora, ok. Vais nas preferências do PAC3 e aumenta a resolução que é para o pessoal ver bem as configurações. Não aguardo. corporações不要. Solabora. Volpe. Seja bem. Agora sim, o pessoal diz que vê Mas conseguem ver com uma boa performance? Qual é o tamanho que deste? Bem, na verdade atualmente o primeiro ecrã que ainda tem um lugar por topologia mas o canal da série ali ainda não Não, vai lá, vai lá Vai, não, não Não, 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 volta, volta, volta File Edit, edit, edit Edit, edit Não, edit Deixa eu ver Não, não, não é aí, peraí Options Não, 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 também não Volta, vai, vai Vai no file, vai no file File, file Onde que ele está aí? Preferência Não Onde é que está esse camarada? Vai aí no pack 3 Clica mesmo no pack 3 Preferência, preferência, preferência Second option Go to font Font A terceira opção A terceira opção A quarta, a quarta opção Font E apps Ali onde está a série 12 Põe 18 Acho que vai ficar melhor Apply Agora fecha Agora volta a abrir Boa Agora está bem melhor Pode começar Posso continuar Certo? Pode continuar Sim, senhor Aqui está no modo usuário Para que eu saia do modo usuário Vou no modo privilegiado Eu coloco o comando Enable Aqui estamos no modo privilegiado Nesse modo É um modo de Visualização das configurações feitas No No router Na verdade aqui Pelo que eu sei Até onde eu sei Só conseguimos fazer uma única configuração Que é a configuração da hora E tipo E também apagar Ou não apagar Uma tabela Uma tabela mate Uma coisa assim Nesse caso Vamos fazer o reload Aqui onde nós queremos renunciar o router Vamos tentar ser renunciado Nesse momento Vamos renunciar o router Vamos também renunciar já o router 2 Para que nós Fazemos as coisas mais breves ainda O comando são os mesmos Já explicado Só Modo privilegiado Modo privilegiado O reload Para que nós possamos fazer Para que nós possamos Iniciar o router Agora vamos tentar no 5 Espero que o princípio não foi feita nenhuma configuração Mas eu apenas configurei o nome Mas também vou renunciar Para que nós Vamos fazer o documento Temos aqui a nossa topologia Do zero Nesse caso Não temos nenhuma configuração Em um desses equipamentos Estamos a vê-lo aqui Até o estado de 26 Mostra o que está no estado de down Essa cor vermelha Que eles estão aqui Vamos começar agora A configurá-lo Temos aqui o primeiro A primeira linha Que diz log Que é o router Ou seja Entrar no router Para o router 4 Nesse caso Vamos entrar no router 1, 2, 3, 4 E verificar Quanto das interfaces Foram configuradas Com esta rede Temos aqui Temos aqui a rede Que é 10.10.10.0 Barra 24 Nesse caso Estamos a falar De uma De uma rede Barra 24 Na qual nós sabemos Que uma barra 24 Nós vamos ter Como endereço De broadcast 255 255 Ponto 255 No fim Ponto Zero Ou ponto zero Na verdade A primeira linha Para nós configurarmos Para nós Resolvemos a primeira linha Nós primeiro Temos que configurar Os endereços Que tem Cada router E depois É que vamos realmente Verificar Se eles Foram configurados Nesses routers E ele aqui nos diz Que Do router O router 1 O router 2 O router 4 Eles estão configurados Nessa porta Ou nessa interface Que é Gigabit 0.0 Mais O router 3 Ele tem que estar Configurado Na porta Ou na interface Gigabit 0.1 Vamos começar A fazer a configuração A partir do router 1 Ele aqui Estamos a ver Eu só queria fazer Uma questão Antes de De avançar Naquela hora Falaste do endereço De broadcast Então queria saber Mais ou menos Para que serve Qual é a importância De ter esse endereço De broadcast Na rede Correto É bem O endereço de broadcast Nós sabemos Que temos Nos endereços IPv6 Nos endereços IP Que é IPv6 Ou IPv4 Nós sabemos Que ele está Dividido em duas partes Uma parte Que é representada A parte Da rede Outra parte Que é representada A parte Do host Ou seja A parte Que é configurada Para o host O endereço De broadcast Ele Desculpa Falei do endereço De broadcast O endereço De broadcast Ele é Fazer uma complicação Entre o endereço De broadcast E máscara de rede Na verdade É que nós tínhamos A máscara de rede Não o endereço De broadcast Mas o endereço De broadcast Ele é o endereço Que é configurado Em um Em um determinado Dispositivo Para que ele possa Ter uma comunicação Entre um número De grupo Ou seja Ele é Conseguido Para que haja Uma comunicação Entre um grupo Ele é o endereço De broadcast Ele é sempre Olha Só pela Pela informação Não existe Broadcast IPV6 IPV6 Não temos Broadcast Temos apenas Multicast Mas bom Podemos simular Uma multicast Para ser uma Broadcast É só para Certo 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 Boa Boa No endereço Certo Certo O endereço Não tem Não tem Temos apenas Um Teste Motoceste Hélio Alves E Francisco Januari Vocês estão aí Para dar também Aquele apoio Ao Marco Gomes Ao Levossa Vocês não podem Simplesmente Deixar o Marcos Responder tudo Vocês têm que Só que o Januari Tem que sair Do local Do barulho Sim Vou ir no local Mais transformado Eu tenho uma questão Para fazer No engenheiro Marco Você vai fazer No local Do seu próprio Grupo Esse camarada É forte Não, mas olha Pessoal A ideia A ideia É essa Eu só estou a fazer Questões Para ver se Bom O objetivo Dessas Dessas Não Nós os nós Podemos Fazer questão Mas eles Devem Responder Quando o engenheiro Marco estava a fazer Aqui a explicação Do lab Boa Eu tive uma dificuldade A criar o meu Então tem uma questão Para lhe fazer Mas vou lhe fazer Após as outras Participantes Pode fazer Pode fazer Eu gostaria De saber Não se assim O Marco Sai a me ouvir Pode Eu quando Estive a fazer O lab Em casa Eu encontrei Uma dificuldade Gostaria Só que Que minimizasse Obrigado A minha dúvida Aparece No seguinte No úter No úter O úter 1 Ele No úter 1 Nós temos Duas ligações Para o switch Switch 0 Gostaria De saber Quais são Essas duas funções Esses dois cabos Os dois Os dois cabos São giga São fast As minhas Essa é a minha Questão Gente É Boa 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 Muito obrigado No meu caso Essa questão É bonita Quero ouvir a resposta No meu caso Quando tiver A primeira Criada Essa topologia A ligação No úter 1 Nesse caso Temos dois Interfeitos Começados Nela Bem No switch Eu estou a usar A interface Face Ethernet Porque eu sei Que um switch Só tem porta Fácil Nesse caso Estamos a falar De switch Leador Temos porta Fácil Temos portas Nesse caso Não temos duas portas Gigabit Desculpa Temos apenas duas portas Gigabit Mas eu coloquei Nas portas Fácil Internet Olha Olha A questão Que o Kenta Fazer É muito importante Por que Porque Vocês vão Querer fazer Uma agregação Uma Ether Chanel LACP A partir A partir do momento Em que Você tem Duas ligações Você não pode Fazer Eter Chanel Se as Tuas Duas Linhas Não tiverem A mesma Velocidade A tua Eter Chanel Isso é que Nós não vamos Utilizar Ether Chanel Hoje Porque Ainda vamos ter que Lapidar o pessoal Porque Nós estamos a ver Os nossos meninos Estão aqui Para desenvolver O conhecimento E Abrão Conforme eu estou a falar Nós vamos fazer as coisas Aos passos Porque se nós Corrermos Eles vão ficar Meio perdidos Então o objetivo Vai entrar Um pouquinho De roteamento Só Ainda não vamos Usar Ether Chanel Mas Quando a gente Desmistificar O conhecimento E dotá-los De mais ferramentas Nós vamos pular Para esse ponto Não, mas tem razão Olha, eu também Nem li ainda O lab Não li Por isso é que eu Não tem muito De ser Se prepara Para depois Falar Sobre esses aí Mas o que Mas o que Eu disse Bom Resta um conhecimento Que vocês ouviram E vão guardar Na cachemônia É isso aí Engenheiro Helio Alves Eu gostaria Que o engenheiro Alves Tivesse tudo Aí preparado Tivesse o microfone Ativo Nós temos Que ouvir O engenheiro Helio Aqui A dar a sua Explanação Ou vai ter que fazer Uma magia Tenta entrar Pelo telemóvel Para ver se Consegues ter O áudio Do telemóvel E partilhar Aqui conosco Que eu darei Acesso aqui Sem nenhum problema Boa Nesse caso Eu posso continuar Pode, pode O Augusto Crima Só dizia Uma coisa É o tipo De ligação Outra coisa É o tipo De cabo Boa Aí quando a gente Está dizendo Se estamos a usar Um cabo direto Se é um cabo Crossover Ok Nesse caso Como estamos a falar Equipamentos De duas Que operam Em camadas Diferentes Nós temos que usar Um cabo crossover Nesse caso aqui No parte do direto Temos que usar Esse cabo Ok Os equipamentos Que operam Na mesma camada Temos que usar O cabo Cooper Acho que ele tem aqui Deixamos que eu ver Este cabo Está aqui Alright Ah, vamos O engenheiro Para dar aqui As explanações Ei Temos aqui também O engenheiro Mauro Ramos Boa noite Seja bem-vindo aqui O engenheiro O Mauro Ramos Tem um pendente Comigo Bom Nesse caso Vamos resolver Já a primeira tarefa Que temos aqui Opa Vamos embora Vamos embora Para resolvermos A primeira tarefa Temos que Temos que configurar Primeiro os inerentes VPs Nas interfaces Que nós temos aqui Vou começar Pelo router 1 No router 1 Ele mostra Na pele Temos essa Essa informação Está aqui Would you like to enter To emit Configuration É tipo Ele está a dizer Se nós gostaríamos De entrar Com a configuração Padrão Ou a configuração Ou como nós queremos Fazer uma nova configuração Nesse caso Como nós queremos Fazer uma configuração nova Entrou no modo usuário Temos que entrar No modo privilegiado No modo privilegiado Vamos fazer Para mais Se a gente ficar Realmente Que não temos Nenhuma Nenhuma Configuração Ainda feita Nesse caso Vou ter Aqui é o comando Showline Showline No modo privilegiado O comando Showline Ele mostra Toda a informação Que foram configuradas Ok Se encontra Na Na memória NVR Nesse caso Teremos que fazer A configuração Do Para não sair Do modo Privilegiado Para o modo De configuração Global Temos que usar Esse comando Configura Terminal Estamos aqui Esse é o modo De configuração Global O modo Para mesmo Fazermos Toda a configuração No router Primeira coisa Vou configurar Um hostname Comando Hostname Vou colocá-lo R1 Temos aqui Ele já trocou De nome Que é o nome Vamos agora Configurar O endereço Da interface Deixa-me ver Qual Desse interface Nós temos que usar Primeiro Ele diz A primeira interface É Digabit 0 Barra 0 Que esta interface Deixa-me ver Ok A interface Nós temos Muitas interfaces Ou seja Se nós usassem O tal EtherCAN Seria para Hostname Seria para uma Rejordança Na equipamento Antioquivo Antioquivo É para configurarmos Descursos Uma rosta Um rostamento Básico Vamos entrar Na interface Comando para entrar Numa interface Interface Todo comando Que nós queremos Obter Nós podemos colocar Primeiras letras Iniciales Depois apertar Na tecla Tab Ele completa O comando Nós queremos Entrar na porta Diga do internet 0 Barra 0 Barra 0 Vamos dentro Quero configurar O endereço IP Na interface Comando IP Address Endereço 10.10 10 10 10 Não temos O tom da escolha Qual é o endereço Que tem que estar Nessa interface Mas Eu vou colocá-lo Por ser o rosto Eu vou colocar 0.1 Depois temos A máscara De rede 1.24 Estamos a falar De 2.5 2.5 Desculpa Mais 2.5 Ponto 0 No fim Normalmente Normalmente Nos routers O router Ele Inicialmente Ele se encontra Com todas as portas No modo No modo No modo No modo No modo No modo Ou seja No modo Down Mesmo A porta Não se encontra Ativa Mas como Eu quero usar Essa porta Eu quero ativar Essa porta Só tenho que usar O comando No Ou seja Já vemos aqui Informação Que a interface Está ativa O gêndice Está atuado Ou seja A interface Morou de estado Para o modo Ativo Vamos configurar Vamos ver Se está novamente Aqui Ele já está Está verde Porque ele já está Está de novo Aqui Temos a primeira Tapa Só gostei De ver Agora vamos No router 2 Vamos fazer a mesma Coisa Novamente Está no modo De configuração Inicial Nós queremos Configurar Então vamos Comecer A mão O modo Privilegiado Depois De configuração Inicial Tudo que nós fizemos Aqui É o que nós fizemos Ali Por isso Para mim Acabar muito tempo Farei Isso já tudo Como a rapidez Vou colocar o nome Da router 2 Rapidez é o que é necessário Quando se começa a pensar Em fazer o CCIE Porque o tempo O tempo do exame São 8 horas E temos que ter Velocidade Em fazer o troubleshooting Mas fazer bem Estamos agora Na mesma porta O único router Que tem que estar Que o endereço E que temos que controlar Na porta Onde ainda Está exigido A barra 0 Barra 1 É o router 3 Estamos no router 2 Ainda É Tá Deixa eu ver 10.2 10.2 Quero voltar 2 Vou colocar agora Ainda Máscara do Red E a máscara Belly Vamos agora Seguir a interface No chat down Interface está ativa Vamos agora Entrando A porta 3 Neto As máscara Já foram definidas Não Farão Ah ok Já foram dadas Já foi definida É Prefixo 24 Ok Ok Ponto 2 Terminal Lossos Emen A porta 3 É Já temos muitos amigos A se encontrarem Aqui no chat Isso é muito bom O Miguel Rocha E o José Canjenga Já se colocaram aqui Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 Vai vir aí O próximo live Que vamos falar Sobre Vela Anes Eu vou selecionar Aí o grupo Estamos a subir Estamos a subir Já estamos no LEA 2 Vamos falar do LEA 3 Estamos a subir Até completarmos as camadas todas Eu também posso verificar Se realmente Nas interfaces Que eu Configurei o ingresso E se encontram mesmo lá Porque talvez a configuração Não pode dar um problema Antigamente Eu posso ir nesse comando So IP Interface 2 É um comando Para que eu possa ver O estado das interfaces Que tem o endereço IP Lá Nel Configurado Ele mostra No router 3 Temos que configurar Na porta Gigabit 0 Barra 0 Barra 1 Estamos aqui Estamos aqui a ver Que realmente está configurado Nel 1 Endereço IP Que é 10.0 10.10.10.10.3 E ele diz que Ele sim Foi configurado Mano No estado Ou seja O estado Dessa interface Já está No estado Aqui Está doado Olha Fechaste Rafa Tinha uma questão Tipo Nos estados Tinha um estado Que está escrito Administratively down Qual é a diferença Entre o O que quer dizer Esse status Eu posso interpretar Como É uma porta É uma porta Que se encontra No estado Shutdown Ou seja Não foi feita Nenhuma Configuração Ou seja Por padrão Administrativamente Ele se encontra No estado Down Ele só vai sair Desse estado Quando entrar Nessa interface E Subir essa porta Ou seja Com o Não Shutdown O conceito Está bem dito Perfeito Já estás do que Estás bem hoje É o Matondo É o Matondo É o Matondo Não Ele perguntou Quem é que está Quem é que está Alguém aqui Vamos Continua Continua Vamos continuar Estamos no Router 4 Já trocamos O nome dele Vamos ver Qual interface Ele está Também É o interface Engenheiro Elio Acho que Temos aqui Algumas Perguntas Se quiser Responder Podes Responder Mesmo No chat Que eu Depois pego A tua Mensagem E passo Aqui Para o Youtube Ok Ou Podes ir Respondendo Também No Youtube Se conseguires Se não conseguir Manda aqui No privado Que eu vou Pegar a mensagem E vou Partilhar Aqui Para o pessoal Terem em conta Que estás aí Connosco Agora Temos todos Os interface Todos os Routes Configurados Vamos ver Vamos ver Realmente Bem Já tivemos A tarefa Número 1 Qual foi a tarefa Número 1? A tarefa Número 1 Ele diz Entra no Router De 1 Até para 4 Ou seja De 1 Até 4 E verifica Qual das Interfaces Estão Configurados Qual das Interfaces Estão Configurados Estes Endereços IP Só que Nós Não Poderíamos Fazer Isso Sem Configurar É Só Sem Configurar Os Endereços IP Nos Tais Routes Ou seja Eu ainda Creio Que Essa Tarefa Seria Do tipo Se eles Já Estivessem Configurados Eu Tinha Que Entrar Lá Verificar Se Eles Estão Configurados Estes Endereços IP Como Eles Não Tinham Meu Endereço IP Então Eu Tive Que Configurar Primeiro Automaticamente Essa Linha Que Está Resolvido O Que Nós Devíamos Fazer Realmente Essa Minha Que Tem Uma Tris Aqui É Configurar O Router 1 Router 2 Router 4 Nessa Porta Mas Router 3 Nessa Porta Mas Nós Também Podemos Agora Verificar Mesma Coisa Já Se Vem Mando End Eu Estou A Ver Aqui As Portas Do Router Por Padão São Desativadas E São Administradas De Forma Manual Certo Pedro Kikuma Sabe por que Está a gerar Aqui Uma questão Sobre O Administrativo Down Geralmente Nós temos Que ter Em Conta Os Routers Já Vêm De Fábrica Com As Portas Down Ok Já Vêm Com As Portas Down Ao Contrário Dos Switch Que Quando Tu Plugas Ele Pode Ativar A Porta Automaticamente Então Eu Acho Que Nós Vamos Ter Muitos Conceitos A Nível Disso Mas A Pergunta Que Fica No Ar É Por Que Eles Vêm Com Nome Administrativo Down Eu Já Sei Que Aquilo É Por Default Que Vêm Desativadas E Por Questões De Segurança Mas Um Switch É Diferente De Um Router E Se A gente Plugar No Switch Ele Vai Subir Automaticamente Mas Nos Roteadores Enquanto Nós Não Executarmos O Comando Que Já Foi Bendito No Shutdown Elas Não Vêm Acima Ok Isto É Uma Questão De Isto É Uma questão Ok Ah Geraldo Geraldo Ok Muito Bem Isto É Uma Questão De Eu Acho Que Uma Questão De Segurança Que Foi Implementada A Nível Dos Roteadores Evitando Que As Portas Venham Automaticamente E Bastar Plugar Alguma Coisa Aquilo Vem Logo Ok Mas Temos Aqui Muitos Contributos Que Está Ficar Cada Vez Bem Interessante Isso É Só Para Vocês Verem Que Coisas Muito Simples Geram Curiosidades E Geram Conteúdos Enormes Que Nos Tornam Cada Vez Mais Ricos De Conteúdo Gomes Continua E a Tarefa É Tua Ok Neste Caso Para Nós Até Queria Já Pular Essa Linha Porque Para Nós Verificar Realmente Se Essa Ré Estar Configurada Neste Router Já Estiver Feito No R3 Mas Vamos Fazer Um R4 Vamos Aqui Está Configurado Realmente Está Configurado É O Ingressos IP Na Qual A Rede É 0 E Para Esta Interface Temos 10.2.2.2.4 Já Fizemos Aqui Vamos Fazer Agora Aqui Estamos No Modo Privilegiado Ele Ele tem Vamos ver, vamos ver primeiro, vamos ver, vamos ver apenas a interface que nós configuramos o endereço IP. Aqui, demonstra. Está configurado. Boa. Vamos agora... Até agora está tudo bem. Boa. Vamos agora no... Segundo tarefa, show the match address of this interface. Ou seja, mostrar o endereço match dessas interfaces. Nós configuramos as interfaces e agora ele nos mostra. Nos pede para mostrar o endereço match dessas interfaces. Bem... Não sabemos... Poderia dar uma cega para o endereço match? Endereço match é o endereço... Faz a vontade, pode falar. Não, eu também quero saber o que é o endereço match. Boa, boa. O endereço match normalmente é o endereço físico de um determinado equipamento na rede. Ou seja, nós temos dois endereços. Endereço IP e endereço match. O endereço match é aquele endereço que, por padrão, ele vem configurado em um determinado equipamento de rede. Passamos a falar de telemóvel, computadores, etc. Agora, o endereço IP é o endereço lógico. Ou seja, nós podemos alterar esse endereço quando nós tiver, como nós tiver e por ali. Já o endereço match, ele é dado por fabricante. Ele é um endereço que é composto por 48 bits, certo? Na qual nós temos 48 bits extra decimal, não binário. Nesse caso, nós temos 24 bits que são representados usando. O outro 24 bits é representado, representa o número de cero. Ou seja, o tal suízo. O outro dispositivo, nesse caso. Agora, para que eu possa mostrar, para que nós possamos mostrar o endereço match de uma interface, nesse caso, num router, nós sabemos que o router não tem tabela de endereço match. Ou seja, tem tabela de endereço match, mas... Nesse caso, o router, nós só conseguimos ver, verificar o endereço match a partir de um protocolo que é chamado ARS. Esse protocolo opera na camada 3 do modelo OSI. Ou seja, é um protocolo que a partir do... O protocolo conseguiria encontrar o endereço IP dessa interface por intermédio do endereço IP. Então, esse protocolo faz o seguinte. Ele faz que a partir do endereço IP eu consigo encontrar o endereço match de uma determinada interface. Então... Tem uma pergunta aí no ar, uma pergunta boa. Boa. Mas para que serve o endereço match? O endereço match serve para identificarmos um dispositivo, ou seja, na rede. Ou seja, fisicamente, um dispositivo na rede. Porque nós temos... Uma coisa é eu saber o nome do nosso mano aqui, da Uenda. Outra coisa é eu saber onde é que vive, como é que vive, como é que está vestido nesse momento. Ou seja, o que está fazendo nesse momento. Ou seja, a característica de quem da Uenda é dentro. Realmente, o endereço match, em outras palavras, é isso. Mas não responde esta questão. Alguém diz que o endereço match é ID. Permite identificar a pessoa, ok? Não, mas a questão é... Não, mas a questão é... Não, bom... A pessoa está falando com o mic nessa coisa toda. Não fala. Mas a questão é, tipo, para que serve o endereço match? Acho que foi essa a questão, estás a ver? Uhum. E eu acho que não... Tipo, você explicou... Você explicou, bom... O papel do endereço match, permite identificar... E aí, mas para que serve, estás a ver? Será que... Ok, permite identificar, tudo muito bem. Mas quando nós conectamos o... Conectamos o endereço match, falaste do protocolo ARP, essa coisa toda. Quando conectamos o equipamento na rede, ele precisa comunicar a nível local, está a ver? A nível 2. E para poder manter a comunicação a nível 2, precisamos do endereço match, está a ver? Foi mais ou menos a questão que o colega fez. E sem o endereço match, não tem como a gente... Agora, não conseguimos fazer essa comunicação. Dali que entra o protocolo ARP, para fazer o casamento, que você explicou muito bem, muito bem. O casamento entre o endereço... Entre o endereço match e o endereço IP, está a ver? Mas o que eu gostaria que tu explicasse, Zé, o que acontece quando, por exemplo, o PCA quer conversar com o PCB que está na mesma rede, está a ver? E aqui tu explicas mais ou menos quais são os protocolos que entram. Imagina que o PCA está fazendo um ping no PCB e esses PCs estão todos na mesma rede, está a ver? E aqui tu explicas mais ou menos quais são os protocolos que entram. Falaste do ARP, ok. Quais são os tipos de protocolo ARP, está a ver? Sim. Mais ou menos isso. Para que o pessoal tenha mais ou menos a ideia da importância mesmo do protocolo ARP. E, voilà, sem o endereço match, não tem como a gente fazer a comunicação a nível local, está a ver? Certo, nunca nos somos. Nunca nos somos. Porque na camada 2, do modelo 8, a camada... O que você quer saber é o que é o endereço MAC, ok? O endereço MAC, na verdade, é o endereço que é atribuído pelo fabricante do equipamento, ok? Resumidamente, é isso que nós temos a esclarecer quanto ao endereço MAC, ok? Agora, nós temos aqui várias perguntas. Tem outros que dizem, é o ID. Isso de ID não está correto. O endereço MAC não é um ID, ok? Depois tem aqui o Ângelo que diz, ok? Depois temos aqui outra pergunta. Porque falar de protocolos que passam sobre o endereço MAC, isto a gente pode desmistificar num outro tema. Mas o que o engenheiro Ramos queria saber, mas para que serve o endereço MAC? Nós soubemos uma coisa. As máquinas, quando estão em Leia 2, não utilizam o IP para efetivamente estabelecer uma comunicação. Em Leia 2, as máquinas estabelecem comunicação por intermédio de troca de tabela de MAC address. É o que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas, dando aqui uma chega é, o endereço MAC é o que vai permitir a relação ou a troca de pacotes na camada 2 entre os diferentes tipos de equipamentos, ok? Muitos vão querer dizer, mas não é o IP. Esquece o IP, ok? Esquece o IP porque o IP está numa camada mais acima. E, se vocês voltarem para ler qual é a diferença entre Leia 2 e Leia 3, vocês vão ver que o Leia 2 não entende IP, ok? O Leia 2 não entende IP. O Leia 3 é que entende IP, ok? Faz roteamento. Na camada 2, vocês vão ver que não, não, os equipamentos não falam com um falando com outro, não utiliza IP. Mas, sim, falam por intermédio de MAC address, ok? Eles fazem, e depois, por isso é que nós, por isso é que o nosso objetivo hoje é falar de MAC address table e routing table. São essas duas tabelas que são criadas, então nós temos que desmistificar isto aqui. Tem aqui uma pergunta do Maciça que diz que, que diz, nos routers o endereço de MAC address é único para todas as portas? Não. Não. Responde, irmão. Nessa questão, tens que responder. Dissas como? Qual é a resposta que dês? Ok, José Cajão. Estou para matando. Por exemplo, a pergunta que está, por exemplo, o César Vlad diz, bem, a definição está perfeita, a troca de frame também está correta, mas é aquilo que eu estava aqui a dizer agora. Essas frames podem ser informações, ok? Agora, o que nós temos aqui é, porque eu não vou vos mentir, mas é muito bom quando essas interações começam a acontecer. Marco Gomes, tens que mudar, que é para nós não vermos a nossa própria tela, ok? É muito bom quando essas interações acontecem, porque isto mostra que nós estamos interessados e queremos aprender. Aqui o Domingos Marcisa diz, nós, nos routers, os endereços dos MAC é único para todas as portas? Vamos lá, o que é que tem a dizer sobre isso? O engenheiro ainda está a refrescar. Para me responder, para me responder, é o... É eu, eu, você que vai responder, o Labeteu, mano. O Labeteu, o engenheiro Elio também pode ajudar aí no chat, que nós vamos pegar a tua resposta e vamos colar aqui. É... É um router... Ou seja, é um router... Porque na verdade, Marcos, a tua resposta, a resposta, a resposta que o nosso colega, a pergunta, a resposta que o nosso colega fez, você vai acabar de responder daqui a pouco, quando você mostrar a tabela de... A tabela... Mas é importante com esse termo e noção de conceitos, está vendo? É isso, é isso. Esse é o objetivo daqui, porque nós estamos fazendo um laboratório simples, mas o importante é o conceito. E é isso, é isso, mano. Bem, no router, a resposta é não. Maciça, mas maciça. Vou falar isso a todos, novamente. A resposta é não, por quê? Porque cada interface de um router está conectado um endereço IP. E cada endereço IP tem que ter o próprio endereço Maci, ou seja, o router deve ter na sua interface endereços Maci, ou seja, não que... Eu tenho um conceito, por exemplo, no router, eu estava a ler um artigo aqui, o switch não tem endereço Maci, mas o switch, ele aprende endereços Maci nas suas interface, e na qual esses endereços Maci ficam lá durante um certo tempo, na qual se não houver mais comunicação, ele próprio apaga aquela tabela. Então, pode acontecer o mesmo com o router. Então, no router, cada interface do router tem que ter um endereço Maci diferente. Nós vamos ver realmente aqui no laboratório que é mesmo algo... Cada interface do router tem endereços Maci diferentes. Bora! Disseste algo que me... Disseste algo que me mexeu a cabeça, mas acho que vamos verificar. Quando nós iremos no switch, vamos ver, já. Tá bom. Quando você fazer, por exemplo, o show STP, afixar a tabela spam entre o switch, tem um endereço Maci aí... Tá bom, vamos falar do STP, vamos falar do spam entre... Não, 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 não vamos falar disso, eu sei. Peraí, 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 o engenheiro Marcos, o engenheiro Mauro Ramos, desde que não concorda com o que acabaste de falar, referia, Marcos, referias... Mauro, referias a quem? Podes especificar que é para a gente ressalvar aqui as questões e chegar a uma conclusão? Bem, referia a mim no... Não, 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 o Mauro disse alguma coisa e queria saber do Mauro, quem é que desmistificou, quem é que falou, que é para a gente poder... Deixa eu ver aqui... Ah, o engenheiro Mauro diz, cada interface tem o seu Macadresse, o que o switch faz em relação à tabela do Macadresse é outra. Ah, isso foi quando abordaste sobre o conceito de que... O teu conceito diz que, na verdade, o switch não tem Macadresse e o switch aprende Macadresse de cada uma das interfaces, ok? Isso é verdade, mas tem... Essa diz que o switch não tem Macadresse, tem que verificar. Boa, mas nós vamos ver isso aí, nós vamos ver isso aí. Já começaram a pedir, seu switch não tem Macadresse, como acontece a eleição do switch Ruth? Olá, muito obrigado. Quem é que disse isso? Augusto Lima. Exatamente, por isso que eu disse. Quando você... Quando você... A tabela do STP tem um endereço Mac que aparece. Por isso que eu falei... Calma, eu vou verificar. Ok. Vamos ter que tirar isso a limpo. Vamos a isso. Engenheiro Marcos, onde é que a gente está parado? Onde é que está o nosso tópico agora? Estamos ainda no ponto 2. O engenheiro Mauro Ramos já disse, tocaste no ponto, engenheiro. Vamos embora. É que eu estou a ver aqui muita interação, isso é muito bom. Eu gosto, porque eu vi aqui, eu vi alguém que falou sobre a tabela CAM, então eu não podia deixar isso passar assim, então eu tinha que fazer aqui uma pequena... Partilhar aqui um conteúdo, eu sei que está em inglês, mas é bom para vocês desmistificarem qual é a diferença entre a tabela CAM e a TECAM. Ok? É para ficar claro e as pessoas terem noção do que é que acontece na realidade das coisas. Vamos embora. Olha, o Angelo diz que estamos a correr demais e alguns podem ficar perdidos. Eu sei que o conteúdo é vasto e o Angelo tem toda razão. Nós vamos voltar ao nosso foco, ok? Mas eu sei que a comunidade tem fome de falar, ok? Mas vamos... Mas lembra, mas lembra, devagarinho, que a gente vai chegar lá, ok? Não, não, eu só dei uma chega lá em cima, é para as pessoas lerem, não é para a gente debater aqui, ok? Ok, vamos embora. Está bem, porque o switch em si é um equipamento físico também. E esse switch também tem que ser. Vamos avançar? Vamos avançar e quanto à questão do Spanetree, nós também vamos ter que preparar aqui... É coisa básica, mas nós vamos preparar aqui algo que é para a gente falar também sobre isso, eleição de Roots Bridge, Spanetree. E quando a gente falar de VLAN, o próximo tópico que a gente vai lançar aqui no ar vai envolver VLAN. Então, vamos preparando já as vossas questões quanto a esse tipo de coisas. Spanetree, BPDU Filter, BPDU Guard, rápido Spanetree. Então, nós vamos preparar aqui isso e vamos estar aqui e vamos falar sobre isso, porque também é muito cobrado. Para quem está a estudar aí o Bencor, quem está a estudar para o Enar, tem que saber muito sobre Leia 2. Então, é só para vocês saberem que aqui a coisa vai aquecer. Vamos deixar o Engenheiro Marques continuar aqui, senão hoje vamos matar o Niúdo. Mas não vai morrer. O CCNA Foró está aqui para tirar esse medo e esse frio da barriga. Vamos embora. Fazendo agora a tarefa número 2, que é mostrar os endereços mágicos nas interfaces do Roots. Ok. Temos aqui... Vamos começar mesmo aqui no primeiro Roots. Na verdade, é só fazer um só. Não estamos a ver. Ok, agora sim. Consegue? Depois dessa, Engenheiro Marques, você poderá ir em qualquer sítio que o frio na barriga vai passar? É. Tá bom, tá bom. Temos aqui o comando. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu... Bem, temos o comando Show Interface. Na verdade, nesse comando temos várias informações da interface, realmente, essa interface, mas a ideia aqui... Vamos falar, vamos mostrar, vamos mostrar apenas a linha 2, porque se nós estivéssemos aqui a falar de outras informações, de outras informações, do MTU, largura de banda, o belé, muita coisa. Então, vamos para a cena aqui. Rápido, o objetivo. Bem, nós temos aqui, para o router 1, para o router 1, na interface gigabit 0, barra 0, diz que está lá em protocolo, também está apto. Agora, nós temos o endereço mate, que é este endereço que está aqui. Será que conseguem ver? É só subindo aí. Vamos a ver a vontade, sim, senhor. Então, este é o endereço mate. Na verdade, eu já tinha colocado aqui também. Eu já tinha feito essa coisa, mas eu já tinha feito essa coisa, mas eu já tinha feito essa coisa, mas... Agora, vamos no router 2. Agora, vamos no router 3. Vou procurar que está configurado até no interface 0, barra 0, barra 1. Deixa eu, interface... Eu já tenho que levar também a interface... Ah, boa pergunta. Já começaram a atacar. Certo. Quantos broadcasts do MINE tem essa topologia? Essa pergunta veio da LONU. Vamos já responder isso agora, só um momento. Vamos só acabar de... Acabaram de mostrar realmente... O engenheiro, depois dessa, vai beber água à vontade. Sem nenhum problema. O engenheiro, no próximo live, ele vai falar sobre vela antes. Neste caso, está aqui. Temos esse aqui para o router 3. Ainda nesse março. Para o router 4. Para o router 4. Aqui, tem 2. Aqui, tem 2. Bem, terminamos aqui de mostrar os endereços mais de 26 configurados no router. Agora, respondendo a questão... Deixa eu mostrar o nome... Ario Fernandes. Quantos endereços do broadcasts tem no chat do colégio? Hum... Essa pergunta é básica. O Pedro diz, meu Deus, o que vai dizer? Elio, tu podes me ajudar, hein? Tu podes me ajudar. Ah, é ele! É ele! Eu conheço o garoto. Eu conheço o garoto. Eu conheço o garoto. Eu conheço o garoto. Eu conheço ele. Ele disse ontem, hoje... O garoto, o garoto. Ele disse... São guardas? Sei, sei. Sei o domínio de broadcast. Sei o domínio de broadcast. Mário, está correto? Vamos esperar a resposta do nosso internauta. Enquanto isso, continuas. Temos aqui a segunda tarefa, a terceira tarefa, que é verificar a conectividade entre o router pelo ping. Nós estamos falando do router 2, o router 3, o router 4 e o router 5. Comecei a fazer o router 5. 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 Para ver se há conectividade entre esses routers. Vou começar no router 5. Então, vamos lá testar isso. Então, vamos lá testar isso. E aí, o router 5. Mas aí quando nós temos essa questão, bem, utilizar o helper, não, nós utilizamos o DHCP relay de DHCP. Sim, mas a noção do relay, por exemplo, quando tu pegas um switch DHCP, por exemplo, mesmo o Cisco, quando tu queres configurar o relay DHCP, tu usas o comando IPLP, é uma das opções, mas por definição, um switch, um roteador, o objetivo do roteador mesmo é eu poder separar esse domínio de broadcast, tá vendo? Essa é a única diferença entre o router e o switch. O switch, cada porta de um switch é uma colisão de domínio. E o router faz o broadcast. Embora o Mário Fernandes diz que tem seto, está correto? Tem seto. Bem, estamos aqui, o Pinto Fim com o router 2, o Pinto Fim com o router 3. É bom, mas temos que perceber, ele diz que tem sete. Bem, ele diz que tem sete? Tem sete. Deixa eu ver. Não, não se preocupe, as respostas estão aí. Tem sete e guai, eu estou dizendo porque nós podemos contar. Hum, conta. Bem, vamos se preocupe. Até poderia dizer sim. A internet está aqui, não está aqui. Não, mas existe. Mas existe, sim. Neste caso, temos. Como o router, ele, certo? No quebra do broadcast. Neste caso, temos aqui. Vamos, vamos, aqui temos um. 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 Aqui são cinco. Agora, entre esse switch e esse switch, não estamos de uma porta do switch, é um domínio da atualização, mas o switch em si é um domínio do broadcast. Bem, o Crema, o Edvaldo Valadares disse que tem quatro. Isto, agora está a ficar quente, pá. O Mário Fernandes já começou a justificar. A Vela União, onde estão todos os cabos ligados, também um broadcast. Certo, mas esse já foi contado? Esse já foi contado. Mário, esse já foi contado. Se olharmos, todos os cabos estão na mesma VLAN. Então, ele cria um broadcast do Mário. Então, nesse contexto, se formos a contar, quantas colisões tínhamos? Iamos manter sempre sete. Ou ele está a contar? Ele está a contar. Tens aí um, dois, três, quatro, cinco conexões em cada uma das interfaces. Depois tens a conexão entre os dois switches. Faz seis, e a própria VLAN faz mais um broadcast. A analogia faz sentido. O Edvaldo diz que cada ligação ao router é um domínio de broadcast. E cada porta no switch é uma colisão. Logo, quantos domínios de broadcast temos? Então, nesse contexto, vamos dizer que a ligação entre os dois switches não é um broadcast do Mário. A VLAN é um, sim, senhor, é. A VLAN é um, sim, senhor. Nesse contexto, não teríamos sete, mas sim a reduzir para seis. Porque todos estão na mesma VLAN. E o Edvaldo Valadares diz que não. Uau! O Augusto cria uma disca sete. Ok. Se olharmos para a nossa topologia e contarmos o número de conexões, vamos dizer, estamos a contar o número de colisões, ou estamos a contar o número de nós, ok? Temos aí um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, e depois vamos olhar para a nossa VLAN 1 e a interligação entre os dois switches. Mas aqui o que se diz é, o Edvaldo Valadares diz, a ligação entre os switches não é um broadcasting. Mas a VLAN é. Mas vamos avançar. Essa dúvida vai ficar no ar e eu quero ver como é que vamos resolver isso. Aqui temos cinco domínios de broadcast só. Eu tenho uma questão aí. Vocês se deram conta e eu estou a seguir a conferência, mas também estou a fazer o instalo porque estou na igreja e ainda não acabei o instalo que eu estava fazendo. As interfaces que estão em cada router é a mesma? Ou as interfaces? O endereço IP que está no, tipo, naquela interface que está conectada ao switch? Sim. Pelo menos é... Todas elas estão na mesma rede? Todas elas estão na mesma rede. Excepto, agora já faz um pouquinho de sentido ser sete. Porque a segunda interface do router 1 vai para uma, vai para uma outra interface. Vai para uma outra VLAN que depois vai ser criada, ainda não está criada. Aí vai gerar um outro domínio de broadcast. É, porque se estão todos na mesma rede, bom, se o pacote chega ali e for um broadcast... Mas analisando, analisando nesse... Quando a mandada está na mesma VLAN... É, pronto. Nesse momento todos estão na mesma VLAN. Quantos broadcasts do Mine teriam? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Não, por que cinco? Não, nesse momento eu tenho cinco. Agora, o que eu estou a dizer? Não tem como ser sete, a menos que subimos a VLAN. Certo, certo. Porque é uma VLAN, estamos a representar um switch e temos apenas um no que domina o de broadcast. Sim. Analisando a topologia, temos só cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, já estamos a pensar... Aí, só estamos a pensar... Descartamos o switch. Descartamos o switch. E por que não sabe? Não, isto é a analogia que o Edvaldo está a fazer. E eu acredito que estão a pegar essa analogia por quê? Porque, uma vez que o switch não cria broadcast, mas sim cria cada porta, cada interface física, interface física cria uma colisão de domínio. Eu acho que aqui, o que nós temos que fazer é, vamos agora meter aqui uma questão. Qual é... Que diferença existe entre colisão de domínio e broadcast de domínio? Porque eu acho que só dessa forma é que vamos conseguir esclarecer essa dúvida. Ok? E agora o pessoal está aqui a dizer, gostei dessa questão, vou procurar a ler mais. Isso é boa. Fica mais difícil quando está a falar... Quando entra a puta... O domínio de colisão é um conjunto de entidades, tipo cartas de redes, que partilham todos a mesma média de comunicação. Vamos lá, vamos lá. Mas para nós não perdermos o foco, essa é uma questão que vai nos fazer ler mais. E foi boa pergunta do Mário Fernandes, porque nós já começamos a ver que, olhando para uma topologia, já começa a ficar um pouquinho complexo a analogia e dizer o que é que está acontecendo na verdade. E o Mário depois diz aqui, olha, tem quatro. O Mário Fernandes depois diz que tem quatro. Pensando bem. Então, primeiro começamos com sete, agora temos quatro, depois temos cinco. Ok? Então, vamos a tentar perceber mais o que é que está acontecendo na verdade. Ok? Porque nós temos que ter a certeza do que é que a gente está a dizer e termos uma noção que é para darmos informação concisa e precisa. Porque se todos estão na mesma rede, como é que querem para ter, tipo, mais de um domínio de podcast? Não, olhando para a topologia, essa que foi a pergunta. Olhando... Desculpa, não deveria mandar aí, mandei mais no sítio errado. Olhando para a topologia, a pergunta foi, olhando para a topologia, quantos domínios de broadcast tem a rede? A pergunta foi essa. Deixa eu puxar aqui. Eu acho que a questão foi mais ou menos... Quantos broadcasts do Mário tem essa topologia? Não, mas eu acho que essa questão foi mais ou menos... Porque se você não tiver a noção de como é que a rede está configurada, está a ver? Você não sabe quantas velhas eles têm, todos estão na mesma rede ou não. Você não tem como adivinhar que este Mário tem vários... Tem até o nome, tem tipo X nomes de... X domínios de broadcast, tem 6 domínios... Domínio de colisão ainda pode, mas broadcast depende mesmo do conceito de rede, está a ver? E é o conceito básico. Tudo a ver. Por isso é que eu gosto dessas sessões. Se vocês me metem a pensar, a refletir... A refletir... Vamos já desmistificar aqui. Vamos embora. Engenheiro Marques, continua, porque aqui já vi que todos nós temos que voltar a ler. O CCNA for all está ali e o objetivo do CCNA for all é... Pôr o pessoal a rever os conceitos. Engenheiro Marques fugiu. Não, estou aqui, estou aqui. O Edivaldo, o Edivaldo Valadar diz, concordo contigo, mas é olhando na topologia apenas. É verdade, é verdade. Nós... Ok. Engenheiro Marques, põe aí o nosso lado, vamos dar continuidade. Neto, acabei de ler uma cena que diz que cada interface do roteador é um domínio de broadcast. Sim, isso é verdade. Por isso é que eu disse, o roteador está ali para fazer quebra de domínio de broadcast. Mas o suíte, o suíte já vem para fazer colisão de domínio. Mas também o suíte cria broadcast. Sim, sim, sim. Cria também domínio de broadcast. Mas neste caso temos... No nosso cenário é outro conceito. Um, dois, três, quatro, cinco. Uau, eu diria que temos cinco domínios. Não é que falassem muito, dá-me a desconsiderar. Essa interface está aqui no meio. Faz como se ele seja um único domínio de broadcast. Calma, você no meio tem intercal ou não? A interface é... Intercalei esse pouco, tipo, na mesma vela. Forma mais um domínio de broadcast. Por isso é que eu disse seis. Edivaldo, concordamos consigo, mas o problema é, nós não podemos... Nós não podemos... O José Cajega disse, todo mundo está a ler. Esse é o objetivo. É o de fazer ler. Esse é o objetivo. Por quê? Nós estamos a perder o conceito das bases. Ok? Nós estamos a perder os conceitos das bases. Estás a ver? E estás a ver? Uma pergunta tão pequena que nós estamos a olhar e estamos a ver, mas que está a nos criar dúvida na cabeça. Ok? Por isso é que o objetivo desse nosso meeting é procurar desmistificar e tirar essas dúvidas que estão aí adormecidas. Ok? Vamos embora, Engenheiro. Olha, Engenheiro, calma, Engenheiro, calma, 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 calma. Calma, eu encontrei o Mambo, encontrei o Mambo, encontrei o Mambo, encontrei o Mambo, encontrei o Mambo. Partilha o link aí rápido. Calma, vou te mandar a imagem. Encontrei o Mambo. É isso que ele está a dizer. Tipo, por definição, uma interface do router permite, tipo, é um domínio de broadcast. Mas o problema é quando você conectar isso num switch. Então, todos... Bom, se estão todos na mesma rede, né? Todas as tuas interfaces... Ah, não, pode ser um roteador, isso é um PC. Pô, cara, vocês estão aqui procurando mais. Vamos, 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 vamos. O que ele está a dizer é que estão todos num único domínio só, quando tem um switch no meio, tá vendo? Ah, mas eu tenho que ler, eu tenho que ler. Essa pergunta... Quando tem um switch que estão todos num único domínio. Essa pergunta está no exame do CCNA. Quando tem um switch no meio, eles metem todos num único domínio, porque você tem todos... Bom, também depende se estão todos na mesma rede ou não. Você sabe a verdadeira questão? Certo, mas a questão aqui, nós ainda não estávamos a ir a fundo, quanto se estamos em diferentes redes ou não. A questão é, olhando para o diagrama. Olhando. Quantos domínios de broadcasts não temos aí? Eu diria dois, né? Por quê? Todos eles estão todos conectados num único switch. Só que o outro router, ele tem duas interfaces, estás a ver? Eu diria dois domínios. Dois domínios por quê? Diria dois domínios por quê? Porque, tipo, tem quatro interfaces que posso... Já é impossível que duas interfaces do router estejam numa mesma rede. Censar. Não vai ter overlaps, está bem? Uhum. Quer dizer que, esses dois interfaces, obrigatoriamente, têm dois domínios já. Está bem? Agora, eu estou a considerar... Também não é dois, porque eu estou a considerar aqui as outras quatro, as outras três dos routers, mas um das interfaces do meu router, do router 1, estão todos no mesmo domínio, está bem? Porque estão na mesma VLAN. E, ah, porque eu estou a supor, na minha análise, que estão todos na mesma VLAN. E agora, você tem que saber que uma VLAN também cria um Broadcast. Um Broadcast. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Isto é que está bom. Agora pegou fogo. Ah, engenheiro. Me diz aqui o engenheiro Elio Alves. Estamos práticos e não teóricos. Eu tenho de ler mais. Sim, senhora, concordo contigo. O objetivo do CCNA For All é desmistificar isto e trazer essa temática ao pessoal. E quando as pessoas começam a interagir, a mostrar que realmente é necessário a gente dar uma leitura de novo, faz muito bem. O Sérgio Buia diz que os suítes são domínio de Broadcast. Uau! Agora veio mais apimentar um pouco. Não, o suítes é colisão. Não, o suítes não é produtivo. O suítes é colisão. Bem, eu vou... Cada um deve representar um domínio de Broadcast. Ok. Eu vou partilhar depois um link. Mas também depende se temos um suítes Elea 3 ou não. Por exemplo, se temos um suítes Elea 3 que tem interfaces que são rotáveis. Rotáveis, se existe em português. O Sérgio Buia foi ler um pouco. Que são roteados. Ali também vai ter outro domínio de colisão. Talvez não é igual. O suítes Elea 3 tem interfaces que são roteadas. Meu irmão, hoje está me cunhando muito. Hoje está me cunhando muito. Hoje está me cunhando bastante. Vamos embora, vamos embora. Continua aí, continua. Continua, Marco. Vamos embora. Vamos embora. Mas está bem porreiro hoje. Bem, estamos aqui. Fizemos a tarefa número 3. A tarefa número 3. É muita coisa, muita informação. As tarefas até são básicas. Mas o problema é... Os nossos internados estão mesmo com fome de conversar. E vamos conversar. Esse é o objetivo. Vamos embora. Muito bom. Temos agora o ponto 4. O ponto 4 é fazer ping entre roteiro 3, roteiro 4, roteiro 2. É a mesma coisa que eu fiz. Minho roteiro 5 para todos. Então não tem porquê. Vamos pular essa linha. Vamos ver um ponto 5. Mas está pingando mesmo. Eu não vi. Está pingando. Você que viu. Eu não vi. Está bom, está bom. Vamos passar aqui. Neste caso... Estamos a ver a vontade. Não ignorem o Pac-3. O Pac-3 na versão em que está, está bem porreiro. Não vale a pena se matarem e ir para o Weave, máquinas pesadas e por aí fora. O Pac-3 na versão em que está, está bem porreiro. Ok? Tem ping de longo. Eu vou tentar fazer um ping lá. Eu vou deixar ver. Isso é... Ah... Vamos repetir. Vamos repetir. Taca drama. Vamos... Nós embora aprendemos o nosso ping normal, é o antigo mesmo. É só meter o ping e o IPE tufas. E se você quiser meter um ping longo, utilizando um outro comando, é só dizer ping, espaço, depois aplicas o comando repeat, a não ser que o... Aqui no Pac-3 não funcione. Não funciona isso. Sei lá, não existe. O RAG, já existe três. Eu ainda vou testar aqui. Vou ainda testar aqui também. Mas aqui temos conectividade com esse IP que está na interface do router 2. Agora vamos no... Sim. Na interface do router 3. Router 3. Vamos tendo também no router 4. Temos que testar sempre a conectividade. Algo que nunca esqueci no switch. Olha, para a colisão e no router, olha, para o broadcast. O resto é só contar. Edivaldo, boa! Vamos agora no... Router 3. Elio, as tuas notificações vão passar aqui. Eu vou meter tudo o que você está a escrever aí. Ah, esta já copiei. O Pac-3. Pac-3. Fazendo um ping menos T. Boa. Olha, outro comando. Para quem não sabe... Está me aquecendo a cabeça. O quê? Não, estou a ler sobre esse domínio de... De broadcast. Está da raiva. Porque, bom, o conceito de base é isso que ele disse. O router bloqueia o broadcast. Mas quando você mistura um switch com o router, mistura a colisão com o broadcast, não temos que ler de novo. CCNA, CCNA, CCNA. É o básico do CCNA. Qual é a diferença entre um router e um switch? É, é. Está lá, está lá. Bem explícito. Está lá. Eu até, para você ser mais irônico, eu vou buscar um caderno dos anos de Huawei. Continua, camarada. Temos aqui. Agora vamos fazer a tarefa número... Agora vamos fazer a tarefa número 5. Verifico os endereços muitos aprendidos no switch 1 e switch 2. Esse é o ponto. Isso é o ponto. Por exemplo, a gente está a usar essa interface está rápido. Essa interface também está rápido. Essa também está rápido. Quer dizer, a gente está a usar. Bastar colocar lá um cabo no interface, ele já está rápido, automaticamente. vai... Boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago. agora vamos ver a tabela do endereço para nós a tabela do endereço esse é um dos pontos cruciais do nosso do nosso do nosso lado, não é? vamos embora nos pediram para ver o endereço a tabela de endereço mas que dinâmicos não estáticos, certo? ok, ok temos aqui os endereços aprendidos dinamicalmente a minha pergunta é esses endereços que você está a ver aí são endereços do switch da interface do switch por exemplo a interface 0 barra 4 ou é o endereço do equipamento que está ligado a esta porta bem bom o switch ele pega o endereço é melhor não errar em dinheiro vai ao router e verifique deixa eu ver primeiro a mão primeiro não quiser as portas uhum 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 logo quem é? nesta interface certo midiabit 0 barra 0 do router temos esse endereço aqui automaticamente ele deve ser aprendido nesta interface porque o switch ele aprende o endereço ele coloca na sua tabela do endereço ele coloca a interface da origem e com o endereço do dispositivo que está conectado vamos fazer o seguinte em dinheiro para nós validarmos entra na interface e vê qual é o MAC adresse que tem lá ok na interface do router certo? tanto aí você está fazendo um troubleshooting a minha questão olha para a tua interface do router uhum qual é o MAC adresse? tem a interface do MAC adresse e agora vai olhar para a interface do aquele MAC adresse que está lá no switch aqui ele pegou são idênticos? não estamos a falar da porta 4 da porta 4 minha questão foi na porta fast 0 4 não não é idêntico não é possível ser idêntico então quem é esse MAC adresse? esse MAC adresse deixa-me soltar vou procurar no router para o MAC adresse vou entrar aqui não agora não não vai aos routers volta lá no switch entra na interface fast 0 barra 4 e vê qual é o MAC adresse que tem essa interface não show run interface que é para tu poderes ver mano será que aqui é a tua? ah show interface tira o run tira o run aí acho que não vai funcionar 0 barra 4 agora vê lá quem é o MAC adresse que ele tem? qual é o MAC adresse que tem essa interface? essa interface vai lá comparar na tua tabela vê se é igual 6 0 0 1 6 0 1 é o mesmo? é o mesmo 6 0 não é o mesmo não é o mesmo então quem é este quem é este MAC adresse? bem nós estamos aqui essa interface que está aqui é a interface fast 0 barra 4 procura camarada com este outro site automaticamente como eles estão na mesma velã todas todos endereços que estão aqui também automaticamente vão estar aqui certo mas eu quero saber quem é quem é aquele quem é aquele MAC adresse? força eu venho aqui 0 0 1 não é este? não é ele ele é 6 0 é 6 4 0 1 troubleshooting ela é 6 4 então também não é este também não é este só ficou um se não aparecer vão me dizer que é magia vamos lá ver vamos lá ver até porque o nosso mano está no outro lado mas o switch está dizendo que aprendeu este MAC adresse via a porta 4 também não é este também não é este então entra no switch no segundo switch no outro switch ele é o 6 0 4 nesse switch vê lá a interface dela a interface que faz a interligação de um switch para o outro é engenheiro tem que começar a parar de fazer copy-paste o engenheiro Mauro Helm já disse por que está procurando o router R1 isso é troubleshooting é que a cabeça dói se ela aprendeu pela porta 0 barra 4 quem é que está ligado na porta 0 barra 4 é o outro switch logo vai ver a interface do outro switch bem o Augusto Crima diz está aí a porta está aí está aí está aí não a porta que interliga é a porta passa lá o cursor 0 barra 1 olha para essa porta e vê qual é o MAC adresse dela agora o Augusto Crima diz que é para clicar Zayon diz puxa não puxa para cima puxa para cima clica aí onde está dizendo top embaixo mais abaixo mais abaixo mais abaixo vem abaixo concursor na tela tens aí onde está dizendo top 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 não fora do CLI fora do CLI não abre aquela tabela pós aí aqui embaixo tem um sítio onde está dizendo top depois do entra no não é para manter a tela sempre do CLI em frente baixa clica aí no top ok agora vai fazer na interface fast 0 barra 1 e faz um show interface fast 0 barra 1 0 barra 1 vê o MAC adresse dessa interface não está aí sabe qual é a lógica da pergunta a resposta estava bem visível mas eu queria que você exercitasse mais um pouco mas nós temos que ter noção quando tu fizeste um show MAC adresse table cada interface que o primeiro switch te mostra vai te mostrar de onde é que ele está a prender o MAC adresse ok é uma pena que tu não tens aí as interfaces visualizadas mas se você olhar para o primeiro switch volta lá no primeiro switch mostra faz também para ficar no topo que é para ele ficar sempre em frente tu quando olhares para aí tu vais ver o 0 não, não assim está bom para nós assim está aí dinamicamente o primeiro está a vir pela porta 0 barra 4 logo quer dizer que ele está a prender quem é que está ligado nessa porta 0 barra 4 quem é que está ligado lá é o outro switch logo ele vai prender vai prender o MAC adresse do outro switch ok e sucessivamente sempre que a gente vê que olhar ou acontecer em questões desse gênero tu tens que olhar para onde que a comunicação está se feita ok pronto qual é o próximo passo ok temos o ok o segundo passo foi view dynamic o quinto ponto foi verificar o MAC adresse Márcio e Manuel você está bem atrasado você está bem atrasado mas eu te mandei o link se quiseres entrar podes entrar o quinto passo foi verificar as duas tabelas tanto no switch 1 como no switch 2 conseguimos verificar mostra lá a tabela do switch 2 ok ela prendeu quantos MAC adresse aprendeu 3 3 MAC adresse ok qual foi alguém tem alguma questão a fazer ou podemos avançar enquanto não há questões o segundo passo é clear the dynamic MAC adresse table on switch 1 elimina ou limpa a tabela de MAC adresse do switch do primeiro switch ok nesse caso é o switch 0 é o switch 0 ok o que é que vai acontecer depois de nós limparmos para mim limpar eu amo no modo de modo privilegiado mhm you should use the command clear MAC adresse table dynamic all right agora depois o que é que nos diz vamos voltar a executar o comando show MAC adresse table no mesmo switch já só nos mostra um endereço MAC só nos mostra um endereço MAC volta a fazer de novo por que é que só está a nos mostrar um endereço MAC acho que está a nos mostrar um que é esta que está aqui não faz o seguinte entra no router 1 e faz um ping para o router 3 certo quando haver comunicação entre um deles vai guardar ou seja também adresse quando haver comunicação entre uma alguma possibilidade antes de fazer isso vai para o router vai para antes de fazer o ping volta de novo no switch 0 faz de novo um show só para verificar faz de novo um show dynamic já aprendeu aprendeu ok mas ainda tem falta 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 o que acontece na verdade os dois switches estão sempre a fazer troca de tabela dinâmica de MAC address ok ele levou um período de atualização de uma tabela para outra ok tu fizeste um clear MAC address dynamic table não quer dizer que você eliminou e ele já não vai poder aprender outras tabelas ou não vai poder aprender de novo ok nós temos sempre arte temos sempre protocolos a correrem mesmo sem você fazer um ping ou executar qualquer comando entre eles nós temos sempre uma interação entre os equipamentos ativos na rede ok e essa interação vai gerando vai gerando pequenos frames que vai fazer com que as tabelas de as tabelas dinâmicas a nível de MAC address sejam sempre atualizadas ok agora se você fizer um shoot down na interface ah o router já não vai já não vai conseguir mandar esse arco e já não vai haver atualização dinâmica da tabela de MAC address ok vamos começar a fazer um salão ahm o próprio ela apaga automaticamente toda a tabela ela apaga mas leva um tempo até eliminar completamente os dados lá mas se tu fores diretamente fazer um clean ele vai vai apagar diretamente certo ok o que é que temos mais a seguir vamos embora temos a segunda tarefa falso em tabela ah ali o sétimo ponto até falava dessa questão o sétimo ponto dizia show the dynamic MAC address table on suite do you see any MAC address why or why not ok é por causa deste deste ponto que eu acabei de referenciar aqui agora ok isso tem sempre um tempo de atualização agora vamos para o último ponto que é task sobre routing table vai para o router 1 e diz verificar a tabela de roteamento what routing are present there o que é que você vai encontrar lá vamos embora uou 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 what are you doing not 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 Ajusta um pouco a tela, ajusta um pouco a tela, que é para a gente ver bem. Está bom? O que temos aí? Temos aqui a tabela de arroqueamento do roteiro R1. Estas inscrições que estão aqui são as siglas de cada protocolo de arroqueamento. Boa noite, engenheiro Marcio e Manuel. Boa noite, engenheiro Dandel. Bem-vindo, é um atrasado, mas se gasta. Acabei de chugar, então. Aí está o porquê do meu atraso. Posso continuar, certo? Pode. Temos aqui a tabela de arroqueamento do R1. Estas que estão aqui, como já tiveram dito, são as siglas dos protocolos de arroqueamento. mais um daqui nos tribunas, para deixar ver a pergunta que eu falo. Quais rotas estão presentes? Quais são as rotas presentes? O porquê? Está nos avançado, uma rota apenas, que está direitamente conectada. O que é que é que significa direitamente conectada? Não, não, não. Foi uma mensagem que eu mandei aqui a um dos nossos colegas. Mas antes de avançar, pronto. Eu queria aqui fazer já algumas perguntas, porque eu gosto muito de... Eu gosto muito de... de Routing Table. E acho que... é muito bom quando as pessoas começam a falar um pouquinho. O que significa SC, o L... Aí, podes nos falar um pouquinho? Não, 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 não. Era uma mensagem que eu mandei aqui a um dos nossos colegas. Protocolos de arroqueamento. Pronto, eu queria aqui fazer a... Conseguem me ouvir? Consigo, sim. Márcio, tens feedback lá, Márcio. Boa, boa. Temos aqui os protocolos de arroqueamento. na qual temos vários colegas... Mas eu quero apenas explicar... Só esse destino, né, gente? Sim, eu quero saber aí o que significa o C, o L... O L significa realmente... Uma rota... Uma... Quer dizer... É um protocolo de arroqueamento direitamente conectado. Ou seja, sim, assim... É mesmo um cabo dele, está muito conectado de um ponto ao outro. Mas o L significa... Ele analisa... Ou seja, o IP da interface local. Ou seja... Ok. O IP da rede. Mas nós não sabemos qual é o IP que se encontra naquela interface, naquela rede. Por isso que nós temos aqui o L... Quer dizer, nessa interface, o IP que está nele... Temos a rede, é esta, mas o IP que está nele é barra 1. É ponto 1, desculpa. É ponto 1. Na qual o FED é diretamente conectado. O S é a rota estática. O S? Aí temos S. É que... Não, eu estou a falar só das letras que estão aqui na tabela. Eu só perguntei o C e o L. Ah, então... Engenheiro Mar... Marcio, tem algo a dizer? Sim, sim. Tem algo a dizer? O C, não é? É uma interface diretamente conectada. E temos o L, que é a interface, não é? A interface local. Ok. That is good, that is good. Let's go, let's go. Oh, mas tu vai ver aí um prefixo 8. What does it mean? What does it mean? A nível de classes, quando é que nós estamos em presente 1, prefixo 8? Prefixo 8. Estamos em presente 1, BF, claro. Engenheiro Marcio, Manuel, temos aí algum feedback? Porque nós estamos a ouvir a nossa própria voz. Eu acho que tens a ouvir. Tu tem o televisor e baixei o volume. Ainda consigo ouvir? Ainda consigo ouvir? Ainda consigo ouvir? Agora? Agora? Nós estamos a ouvir, sim, senhor. Acho que tu tens ela aberta. Já está no mute. Ou tens que fechar a página mesmo do YouTube? Ou tens que meter um auricular que é para a gente não ouvir o nosso feedback? Não, já não tenho aqui aberto, então já não é comigo. Pronto. Vamos lá ver quem é que está aqui a fazer o feedback. Mas só, por exemplo, desativei o teu microfone, já não tem o feedback. Alguém tem o feedback? Não. Só não. Já, é o mesmo engenheiro. É o mesmo engenheiro, Márcio. Ok. Na verdade, o que eu queria saber é... Eu estou a ver aí prefixo 8, prefixo 24. Por padrão, qual é a diferença que temos aí a nível das classes? Porque isso é muito importante saber. Uma vez que nós estamos a usar o prefixo 24, mas lá em cima eu tenho o prefixo 8. E se a gente olhar para o prefixo 8, nós estamos a falar, estamos a olhar logo para uma classe full. Ok? Uma classe full. Que é a classe A de forma completa. O seu endereço de rede é proporcional à sua máscara de rede. Ok? Ou, em outras palavras, a classe full é uma classe que nós temos a sua máscara, a sua rede é 10, 0, 0, 8. Prefixo 8 e a máscara é 2, 5, 5, 2, 5, 5, tudo, o resto 0. E nós também utilizamos essa rede 10, 10, 10, 0 e depois estamos a usar o prefixo 24. Ou seja, quando a gente altera a máscara padrão da classe A, nós estamos em presença de uma rede, uma rede chamada, rede, oh, rede, oh, estou a fazer confusão, mas é uma rede chamada, rede, oh, caramba, está a me fugir. É classe less, ok? Nós temos a classe full e temos a classe less. A classe less é quando nós alteramos o que é padrão para utilizar em outras, em outras camadas de rede. Por exemplo, eu na classe vou usar um prefixo 24 quando estaria a falar da classe C, ok? Vou usar rede da classe A, mais na classe C. Por quê? Porque eu já mudei o padrão da minha rede normal, que seria o prefixo 8 e passei para o prefixo 24, ok? Era só para desmistificar aqui isso, a diferença entre classe full e classe less, ok? Vamos embora. Está a ficar quente. Vamos aqui na tarefa número 2. Configure IP address para configurar o endereço IP, ou seja, barra 24, mas o endereço IP já é diferente daquele. Temos aqui, por exemplo, agora 10.10.20.1 barra 24. Ele pede para configurar na interface gigabit ethernet 0-1 no router 5. Bem. Agora temos aqui um motivo pela qual nós colocamos mais uma interface aqui no router 5. Vamos configurar essa interface, vamos levantar essa interface, porque ela realmente se monta no estado de certidão. Vamos fazer as coisas também das escritórias. Vamos fazer as coisas. Vamos embora, o tempo não me perdoa. Vamos embora, vamos fechar isso. E no próximo live, é isso, vai aquecer. Vamos ver. Vamos descobrir sobre o verão. Não tem, não tem. Muito bem, muito bem, Ingeroelio. Eu já estou a copiar e colar aqui. Bom. Dez pontos, dois pontos. Dez pontos. Dez pontos. Nós não podemos correr, não podemos correr, irem ver lãs, não podemos correr outras coisas sem tirar essas dúvidas básicas. Para quando a gente entrar e falar, e depois, atenção, não vale a pena matarem os alunos no próximo live. Nós estamos aqui para trocar experiências. Estamos aqui para trocar knowledge. No one is better than other. We are here all to learn. Ok? That is my point. I make this. I'm doing this stuff only to help each other to develop our minds. Ok? Se não entenderam Kimbundo, vou falar no Kikongo mais tarde. Está realizando agora a tarefa número dois. Ok. Vamos ver se está. Ok. Ok. Depois vou fazer aí um bootcamp. Vou meter muitas lacunas. Vou meter muitos problemas aí. E vou vos enviar o lado, que é para vocês desmistificarem isso. Good, good, good. Agora vamos. Good, good, good. Agora vamos. Nostra tarefa. Quais são as rotas que estão configuradas na tabela de roteamento agora? Vamos lá olhar para a tabela de roteamento agora. Vamos ver. Vamos lá olhar para a tabela de roteamento agora. Bom, 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 bom. Já temos duas rotas diretamente conectadas. Qual é o próximo passo? Conseguro uma rota estática para derri.10.30.0.24 com o endereço do próximo salto. Este está aqui, 10.2.10. Para configurar isso no router. Para configurar no router. Vamos embora. Vamos lá ter a palavra para o protocolo de roteamento. Qual é a distância administrativa do protocolo de roteamento estático? Marci. 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 Sim, sim, Marci. Nos ajuda aí. Sim, sim. Então eu vou ir para o protocolo. Qual é a distância administrativa do protocolo de roteamento estático? Nos ajuda aí. Um. Nós estamos mesmo trotas. Pode continuar? Pode, despeçam a vontade. Aqui só está o Bajal. Todos os colegas estão aqui. Eu vou colocar o despeçamento. Então eu vou colocar o Roteamento. Primeiro estamos colocando o Roteamento. É lógico. Então, se não colocamos endereço, não colocamos endereço IP de um, mas o endereço IP da rede, né? Eu, tipo, falhei um monte de coisa, já, poxa. Não falhaste, tá na parte bem curiosa agora. Aí? Agora estamos na pura parte. O endereço... Não, agora estamos na parte do roteamento. O endereço de próximo salto, que nos deram aqui, é o .2. O .2 nós configuramos no router 2. Deixa eu ver agora. 3.2, .2, .2. Bem, temos aqui a nossa rota estática configurada. Podemos verificar isso. Mas, antes, como já configuramos, vamos ver qual é a próxima parte. Qual é a próxima parte dessa? Acho que essa foi a última. Acho que essa é a última, sim. Quais são as rotas na tabela de roteamento agora? Como é que está a tua tabela de roteamento agora? Exatamente. E, ah. E aí? Explica lá o que estamos a ver aí. Bem, ela agora está mostrando. para além das rotas que nós já tínhamos eram apenas rotas diretamente conectadas, ele agora aumentou uma rota estática temos essa rota estática temos aqui a nossa distância administrativa se quiser responder o nosso mano-mário aí, temos aqui a métrica dele, que é zero e ele diz que o endereço do próximo salto é nesse salto 10.10.10.2 que é o que me escreveram aqui na tarefa a rota estática ou seja, para que eu possa chegar para que esse router possa chegar nesta rede ele tem que passar por este endereço do IP se ele não passar por este endereço do IP este vai ser o próximo salto em outras palavras para que eu por exemplo, estou aqui nesta rede estou neste router enxergo ou alcance esta rede que está aqui a única possibilidade que eu tenho é ir via esta rede esta rede good, good, good engenheiro Elio tens algo a dizer? se tiver escreva ali no chat Márcio e Manuel o lab é vosso tens algo a dizer? vou abrir-te o microfone ok tudo o que for aprendido pela rede 10.10.30 zero envia para para a rota 10.10.10.2 isto quer dizer eu que estou na rede vou te fechar aqui eu que estou na rede 10.10.10 se eu quiser ir para 10.30 passo por onde? 10.10.10 desculpa podia repetir a pergunta por favor? eu se tiver na rede 10.10.10.1 por exemplo o IP1 e eu quiser ir para o 10.10.30 passo por onde? complicou? 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 vai passar pelo 10.10.10.2 ok o 10.10.2 é o gateway para onde todo o tráfego que vem e quer ir para o 10.10.30 seja reencaminhado mais explicação de minha parte não há problemas não estamos aqui todos para aprender Abraão tens algo a dizer? tem algo a dizer? Abraão deve estar trabalhando na igreja vamos lá ver o que é que o engenheiro Elio escreveu aqui dúvidas dúvidas? Marco Gomes dúvidas? certo até o momento até o momento não não tem pronto assim terminamos a nossa task é uma task pequena mas é uma task muito ambiciosa que tem muita coisa tem muita informação obrigado o engenheiro Mauro Ramos que também vai fazer parte de um dos nossos painéis eu acho que vocês eu espero que vocês tenham tirado já posso tirar a minha tela? já pode já pode eu acho que o pessoal eu vou remover vou remover ok? o caso acabou você estava dormindo? está na igreja? nossa eu estava por pintura o caso acabou? o caso não o camarada conseguiu bater tudo está de parabéns explicou o que o roteamento como é que o rote como é que o rote faz para escolher as saídas das rotas estávamos à tua espera para falar sobre isso mas como nós não temos só temos aí roteamento estático ele explicou lá na tabela temos um onde todo o tráfego é enviado pela gateway mas a coisa vai ficar ainda mais mais complexa porque nós vamos fazer com que as coisas cresçam cada vez mais nós hoje falamos sobre MAC address routing table e aquela dúvida da colisão de domínio eu espero que tenha ficado clarificado na memória de todos nós voltaremos prometemos voltar no próximo sábado com mais um live e a pedido de muitos queremos vamos começar a subir degrau por degrau porque eu não quero avançar nem correr muito porque nós temos muita gente aqui que quer aprender e o importante não é ser prático só o importante é aprender os conceitos transformar esses conceitos em analogia e ir a fundo do conhecimento porque praticamente todos nós somos bons fazer prática mas no que concerne a nível de conceitos já é um pouquinho complicado ok então eu vou deixar mais uma vez a palavra aos engenheiros que foram convidados hoje a participar aqui no live que é para darem a tua opinião e deixarem aquele conselho a nossa comunidade começo mesmo pelo nosso camarada que foi aqui o Marco Gomes que foi o nosso interlocutor pelos óculos e que deixe aqui esteu aparecendo obrigado obrigado na verdade estou um pouco aliviado já estou muito é muita informação é muita apressão já muita muita até porque é a primeira vez estando live fazendo isso fazendo na minha casa é outra coisa aquele medo de errar não mas é próprio é próprio é próprio é próprio é bem agradeço agradeço acima de tudo pelo convite na qual foi me dado pelo nosso engenheiro da UEM muito obrigado por tudo espero que continue a fazer mais e mais para nosso nosso pessoal aqui estou muito grato por esse privilégio de me dar essa oportunidade de fazer uma coisa realmente o povo que eu sei porque eu não ainda posso é muito obrigado por tudo e se for possível gostaria de deixar um conselho para todo aquele ccna eu por exemplo fiz o ccna este ano fiz o mês passado 19 de novembro fiz o meu ccna fiz a prova de certificação então eu digo determinação dando uma coragem força determinação para aqueles que querem realmente obter essa certificação porque a única coisa é mesmo só estudar 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 ter uma disciplina própria na tua vida ter uma regra e estar sempre focado no objetivo e tirar da mente que nós não podemos conseguir porque todo mundo consegue todo mundo tem capacidade para conseguir mas agora então o que nós vamos realmente é erradicar a nossa mente é nos esforçar mesmo ler mais fazer mais lábios estudar mais aí sim nós vamos conseguir realmente alcançar o sonho que nós temos ainda creio que existem muitos estudantes universitários por exemplo no ramo mesmo de tecnologia vamos a falar de informática de telecomunicação essência da computação e que eu ainda creio que após faculdade depois da faculdade ainda não tem uma determinada uma direção concreta para seguir eu gostaria de mostrar que esta este ramo realmente é um ramo muito lindo muito bonito muito lindo muito bonito e aconselharia para quem realmente ainda não tem nenhuma direção para seguir que seja este porque é uma é algo muito lindo você pode ser o que você quer aqui eu estou rindo que é por causa de uma outra coisa mas muito obrigado engenheiro pela sua contribuição o meu lema todos os dias e eu não vou me cansar de falar isso é o que que os estudantes universitários farão após faculdade esse é o meu lema e o meu objetivo durante esse período porque os estudantes universitários ficam meio perdidos após faculdade o que que eu devo fazer vou procurar emprego vão lhe dizer que olha tem que ter cinco anos de experiência dez anos de experiência o que que eu vou fazer após faculdade essa é uma questão que nunca para está sempre no ar engenheiro Márcio Manuel mesmo entrando tarde diga-nos o que recomendas o que tens a deixar qual é a tua qual foi a tua a tua a tua visão o pouco que pode assistir e o que tem acompanhado nos grupos a nível de network partilha com nós eu diria que através destes dos nossos grupos temos temos crescido bastante porque até há bem pouco tempo existia um tabu que o CCNA era a prova mais difícil da carreira da Cisco da carreira Cisco de informar mas com o nosso contato frequente com as matérias com os lados com pessoas que conhecem e podem nos ajudar a qualquer momento não é nós temos quebrado várias barreiras sendo sincero muitas das vezes podendo falhar em algumas coisas nós temos muita gente que não tem um CCNA mas tem um conhecimento de um 60P poderia eu dizer pelo tipo de trabalho que temos feito já há algum tempo não é? que pela experiência que tens nos passados ou pela experiência que tens nos passados nós não temos pura e simplesmente a matéria de CCNA que é o básico vendo bem nós temos muita matéria e temos trabalhado muito com 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 labs no nosso dia a dia como 60P então eu desejo força a todo mundo que continuemos a seguir os nossos grupos e temos muito boa gente que se empenhar de verdade vamos poder ter um número maior de pessoas capazes a trabalhar com com os equipamentos ciscos e Huawei como deve ser boa 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 engenheiro Abraão eu estou à espera das contribuições do 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 ele já está aí a escrever uma pena que ele não pode falar porque está com um problema técnico no microfone mas isso era Abraão consideração olha eu só queria eu peço desculpa porque não pude participar ativamente no programa né mas eu queria dar uma chega rapidinha sobre o roteamento e eu acho que se calhar disseram mas olha não vale a pena entrar em control plane não 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 vou falar vou restar no B básico tipo o roteamento as funções que o roteamento executa quando um pacote entra talvez ele faz um elógico pega pega o endereço IP faz um elógico e começa a testar máscara mais elevada até encontrar a máscara a mais baixa talvez e pega o endereço põe o selagem 32 faz um elógico o resultado que dá vai corresponder a uma rota que está dentro da tablada de roteamento e o roteamento hoje em dia hoje em dia o roteamento ele faz o faz essa função tendo em conta o endereço de destinação mas só que tem alguns casos em que a gente não quer que o roteamento faça faça esse papel só tendo em conta a destinação precisamos de outro parâmetro estão a perceber então dali é que entra em causa que nós chamamos as policy routing nos desfort gates nos cisco chamamos as PBR policy base routing na qual na qual permite permite acrescentar mais um parâmetro fora do endereço de destinação para que o roteamento faça então o tal roteamento estão a perceber para que o router desculpa faça então um tal roteamento o exemplo prático pode ter duas operadoras por exemplo tem duas operadoras que estão conectadas no teu equipamento tu queres que certa rede utiliza a operadora 1 não a operadora 2 por exemplo estão a perceber né você pode jogar em função do endereço IP source já podes também jogar em função das portas porque são coisas que bom eu já usei no meu trabalho usamos sempre usamos quase sempre e aí então são algumas considerações que eu queria eu queria deixar e aí e algo que quem disse por exemplo eu ainda não sou certificado do CCNP ainda não passei a certificação mas vou passar esse ano porque as certificações são pagas para as empresas então as minhas empresas já conversamos então espero o dia para eles quando abriram as listas das informações para não poder passar a certificação mas hoje em dia eu tenho o nível do CCNP tá percebendo e aí então é mesmo isso quando você gosta do quando você gosta do que você faz tens que ser curioso tens que ir além tens que pesquisar tens que ir mesmo procurar porque hoje em dia eu falo conhecimento tá ao mesmo alcance de todos tá vendo e a internet tá ao alcance de todos e eu tô aqui eu tô boi feliz boi 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 feliz ao ver pessoas que estão na banda que estão em Angola mas que utilizam as mesmas tecnologias que eu utilizo aqui em França tá percebendo né quando eu vejo o Neto a mexer com as Fortigate quando eu vejo o Neto a trabalhar com vários produtos são produtos que nós usamos hoje em dia que eu tenho na minha infraestrutura só para vocês verem mais ou menos tá vendo Angola não é país do primeiro mundo mas em termos de tecnologia tá mesmo bem avançado isso só para dizer que o conhecimento tá mesmo ao alcance de todos e agora cabe a vocês criarem um perfil tá vendo e aí vocês tem que criar um perfil que vocês querem tipo eu sou engenheiro de redes eu gosto de redes então vou buscar mesmo redes começo a criar labs começo mesmo a trabalhar e aí guardar esse espírito de humildade tá vendo tipo ninguém sabe tudo por isso que eu gosto de redes você pode ser CCIE mas vai ter um problema não tá entendendo nada porque como a mão não tá funcionando epa já passamos hora hora liga no Cisco abre um ticket no Cisco porque não tá a perceber faz-me um parte faz-me um parte do domínio tá vendo tem coisas que você não consegue mesmo explicar porquê tá vendo eu recentemente meti tinha um azar de teste fiz um update nesse azar de teste diz que eu fiz o update desse azar de teste a minha estação da supervisão tá a perder os equipamentos tipo os ping tô até muitos muitas perda de pacote não tô conseguindo perceber o porquê voltei meti a versão antiga melhorou um bocadinho fiz uma reboot do Cisco melhorou um bocadinho reinicializei a máquina melhorou um bocadinho quer dizer não tô conseguindo perceber mas o que que se passou porquê que um update tá vendo só uma coisa assim que você se faz questão vai começar a procurar procurar investigar investigar faz mesmo parte do mercado e a mano então força mesmo aí força mesmo aí eu bom eu trabalhei com eu faço redes Cisco faço redes Alcatel faço redes ASPE porque eu trabalhei numa integradora nós instalávamos as redes construímos a rede de AZ e aí instalávamos a rede pros clientes então tem uma experiência mais ou menos em vários tipos de de tecnologia e aí há vários tipos de tecnologia mas o importante é mesmo que vocês sejam bons naquilo que fazem amam o que vocês fazem amado e sobretudo partilhar conhecimento tem muito boas de projetos que vão vir eu tenho um projeto big que me estudou na mente naquele dia vou ter que falar com o Neto vai ser um projeto do um big quero criar um mambo equivalente que existe aqui em França não divulga ainda isso depois a gente vai lançar é um mambo que pensei no mambo vai ser fixo vai ajudar as pessoas também ok pronto o nosso engenheiro Helio ele infelizmente está offline mas está visual a mensagem que ele deixa para nós Helio Alves é formado pela Universidade Metodista de Angola Engenharia Informática certificado em MSCA MCSA e MCSE e LTE e AIA CCNA os lives estão a ser bem dirigidos e conduzidos aconselho a estudarmos porque deixa-me ter aqui a estudarmos porque ainda temos muito pela frente e o CCNA e outros e outras especialidades só saem a sério com leitura e muito estudo mesmo os melhores livros estão em inglês vamos lutar e assim poderemos alcançar os objetivos dedicação esforço leitura autodisciplina e rigor não tenham pena de voz mesmo e não desanimem pena que não pude fazer parte por RDR do R mas estamos aqui para ajudar e sempre nos fortificarmos engenheiro da UEDO ANETO muito obrigado por tudo e continuem a ser essa pessoa simples humilde autuísta ajudadora e muito profissional sempre pronto para dar aquela ajuda valeu muito obrigado eu é que agradeço a vocês por isso pronto eu não tenho muito a dizer só tenho a dizer muito obrigado a todos a todos que participaram e tiraram aquele vosso tempo para estar aqui a falar sobre network prometemos voltar no próximo sábado com mais um live já aprendemos na primeira sessão já aprendemos como configurar basicamente um router ou um switch nesta sessão aprendemos sobre MAC address e aprendemos sobre routing table na próxima no próximo final de semana eu prometo trazer aqui configurações básicas de VLAN e começarmos a desmistificar o que é uma VLAN já tive pergunta aí de SVI dei algumas dicas sobre SVI mas vamos ver o que é SVI quando a gente começar a falar sobre VLAN muito obrigado muito obrigado a todos mais uma vez e só tenho a dizer quem ainda não segue o CCNA for all que siga o CCNA for all porque nós estamos aí para vocês muito obrigado tchau 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 tchau